Olá, você está ouvindo a Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Estamos chegando com mais um Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado. Fica comigo, essa semana está imperdível. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Essa é uma websérie que traz histórias reais sobre violência doméstica e de gênero, antes e durante a pandemia. Assista, curta, compartilhe e contribua por um mundo mais justo, com mais respeito e dignidade para todas e todos. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, watts 1199-639-1212, www.mapadoacolhimento.org, femininoplural.org.br, watts 5199-537-5459. Sim, precisamos falar sobre isso. Realização e produção, Companhia de Solos Bem Acompanhados, Filmes de Junho Produtora, Acessoria Jurídica, Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres, Apoio, Sim de Bancários. Criação e Direção Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com duas folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 6 Lívia com Sandra Alencar Enquadrada dos ombros para cima, é branca, magra, tem o rosto comprido e cabelos pretos, crespos e longos. Meu nome é Lívia. Eu soube da campanha confessionário e aceitei participar. É... Eu me encorajei a contribuir para essa campanha porque... Imagem em cores pálidas na tela do computador. Eu acho que a gente já está há muito tempo calada. Eu acho que a gente tem que recuperar a nossa voz. E acho que... A primeira voz que a gente tem que ter é um grito. Agora colorida, em tela cheia. Um grito de chega. Ao fundo, parede de tijolos à vista e uma porta branca fechada. Eu estou há um ano separada de um relacionamento que durou 15. E... só agora estou começando a... estou conseguindo começar a falar sobre isso. Porque... durante muito tempo eu não entendi o que eu estava vivendo. Eu não conseguia entender o porquê que eu tinha me permitido viver tudo o que eu vivi. O que que me fazia continuar nessa relação? Baixa a cabeça. Aperta os lábios. Eu... É engraçado porque tinha uma convivência que era muito agradável. No sentido de que essa pessoa era muito muito simpática. Era simpática com todo mundo. Era muito... Era um cara muito divertido. Era um cara muito gentil. E, na verdade, o temperamento dele um pouco explosivo é... Eu imaginava que era só uma questão de ajuste do temperamento. Porque... É... Eu sempre fui uma pessoa calma. E ele... Né? Uma pessoa mais agitada. Um cara nervoso. Muito desconfiado. Mas... Eu estava tão envolvida. Tão apaixonada. E eu acreditava que ele também. Porque ele era sempre muito atencioso. Sempre querendo saber como eu estava. Sempre querendo participar da minha rotina. Sempre querendo me cuidar. Tinha toda uma gentileza que eu pensava que, para mim, era uma questão de... de carinho, de companheirismo. Eu não sabia que eu estava numa relação abusiva. Eu pensava que tudo ia ficar bem. Porque ele era muito atencioso comigo. E ele era uma pessoa muito gentil. Muito simpático. Uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que está sempre pronta para ajudar? Que está sempre disponível. Que está sempre sorrindo. uma pessoa querida por todos. Muitos amigos. Ele adorava reunir os amigos. Tinha sempre alguma coisa lá em casa. Algum churrasco. Domingo, dia todo. As pessoas, enfim, bebendo. E toda vez que tinha um encontro desses, toda vez que o pessoal se reunia, os amigos, as esposas, etc. No final, sempre tinha uma discussão. Porque ele sempre tinha uma coisa para reclamar. Era sempre ah, ou eu não recebi bem as pessoas. Porque ele era uma pessoa super atenciosa. Então, ele queria que todo mundo fosse bem recebido. E normalmente era eu que recebia. Era eu que fazia tudo. Então, ou ele reclamava que não tinha sido tudo bem feito. Ou ele reclamava de um comportamento meu. Que eu estava me mostrando. Que eu estava rindo. que nem mente. Estava sendo idiota. Sempre tinha uma coisa que... Mas também isso tudo vinha depois de já ter bebido. De já ter, sei lá, feito alguma discussão de algum assunto que ele não estava com os amigos. Ele estava meio nervoso. Então, eu relevava isso, entendeu? Eu não considerava que fosse uma agressão. Estava um pouco chateada, mas, enfim, depois a rotina continuava. Ele era novamente atencioso novamente. Presente e tal. Tensa. Aperta os lábios. Foi quando eu engravidei que tudo mudou. Para pior. Porque quando eu engravidei, eu fiquei totalmente diferente. Eu fiquei muito irritada. Eu perdi a minha calma. Qualquer coisa me deixava ansiosa, me deixava... Eu estava muito à flor da pele. E aí, numa dessas discussões, numa dessas implicâncias, eu reagi. Eu alterei a minha voz com ele. Perguntei, o que é isso? Está maluco? E aí, ele perdeu totalmente qualquer controle. Me bateu, me bateu no rosto, me bateu na cabeça. Começou a me bater, me bater. Eu fiquei... Eu me desequilibrei, caí. E quando eu caí, acho que eu estava muito pesado. Eu acho que eu estava com seis para sete meses. Ele se assustou e veio me socorrer, veio me abraçar, me pediu desculpa. Ficou nervoso e me levou para o hospital. Aí, no hospital, ele queria muito entrar na sala de atendimento. Aí, teve a triagem, tudo, e a enfermeira dizendo que não, que não podia, que era, enfim, só a paciente. Eu acho que ele devia estar muito, não sei, dando na vista que elas ficaram, o pessoal ficou um pouco desconfiado lá. E depois que eu fui examinada, a doutora me perguntou. E ela disse que eu podia ficar tranquila, que ela tinha como me encaminhar para um atendimento de proteção. imediatamente, imediatamente, com segurança. Baixa os olhos, pensativa. Mas eu não tive coragem de contar. Eu não contei porque, como foi a primeira vez, e ele veio imediatamente me pedir desculpas. E, na verdade, a minha preocupação maior naquele momento era o bebê e estava tudo bem. Então, eu pensei que ok, que se estava tudo bem com o bebê, a gente ia ficar bem. E, realmente, depois desse tempo, depois desse dia, ele se controlou mais. E, até o final da gravidez, até o nascimento do João, deu tudo, ficou tudo tranquilo. Não teve mais nenhuma agressão. Até as piadinhas, até as ofensas, sumiram um pouco. Não totalmente, mas foi uma pegada leve. Aí, para a minha surpresa, quando o bebê nasceu, começou tudo de novo. E aí, se como esposa eu tinha vivido momentos de tensão e até de medo, como mãe, eu vivi um verdadeiro inferno. Porque... sorri e cobre a boca com as mãos unidas. Era incrível, porque ele, ele era... Ele queria tanto ter um filho. Tanto, que quando ele viu essa criança, ele ficou completamente internecido. Mas ele ficou internecido pela criança e ele parece que se voltou mais contra mim. É como se eu estivesse, de alguma maneira, sabe, interferindo na relação dele com a criança. Era ele que fazia tudo. era ele que mudava, era ele que dava banho, era ele que fazia dormir, era ele... Ele estava... Ele ficou obcecado. A única coisa que eu fazia era amamentar, que isso ele não podia. E aí, nesse momento, ele ficava em cima de mim. Ele ficava em cima para ver se eu estava amamentando direito. E teve uma vez que... É muito comum quando, enfim, tem muito leite, a criança às vezes fica um pouco agitada e meio que se engasga um pouco. E isso aconteceu e ele me deu um beliscão, me deu um puxão, um beliscão, como se eu estivesse agredindo a criança. Foi muito horrível. E, enfim, foram muitas, muitos anos de vários momentos, de muitas agressões e, para mim, era uma coisa muito terrível porque eu não tinha nada para reclamar dele enquanto pai. Ele era muito atencioso, muito prestativo, só que ele começou a criar um laço com a criança como se a criança não tivesse essa relação comigo. não, como se fosse só ele. E saía para passear, às vezes ficava dois, três dias, viajava, não me dava notícia, eu ficava em pânico. Enfim, sabe, foi... Ele roubou boa parte da minha maternidade. E... eu só consegui me livrar dele. eu só consegui me afastar dele e estar com meu filho hoje por causa de uma agressão na rua que ele fez. A gente estava voltando, estava indo para casa, eu, ele e o meu filho e começou uma implicância qualquer, não me lembro nenhum assunto. E ele começou a discutir, começou a discutir, começou a me empurrar e aí começou a me bater, me jogou no chão. Ele ficou tão agitado, tão furioso que ele não esperou chegar em casa para me agredir. Ele me agrediu ali mesmo, estava passando muita gente, uma mulher filmou, o povo começou a se juntar e aí nesse dia, nesse dia eu fui direto para a delegacia da mulher. Fiz o BO, pedi a medida protetiva e hoje eu estou, ainda estou protegida com meu filho, mas meu filho está fazendo uma terapia e eu também preciso fazer porque meu filho viu tudo isso, ele era realmente muito apegado ao pai, ele sofre muito porque ele tem uma relação bem forte, mas ao mesmo tempo ele viu isso que antes as agressões elas eram veladas diante do meu filho. No momento que ele viu isso foi um choque muito grande e ele fica dizendo que vai pegar a guarda da criança, ou seja, eu ainda não tenho paz. O que eu tenho agora é coragem, eu tenho coragem de enfrentar tudo isso porque agora eu sei o que aconteceu. Agora eu sei que eu vivi desde o início um relacionamento de violência doméstica, um relacionamento de violência à minha humanidade e eu sei que existem leis que nos amparam, eu sei que existem mãos que nos amparam. Então, por isso que eu digo, a gente tem que gritar, gritar, gritar muito porque juntas a gente vai acabar com isso, a gente vai acabar com o machismo nesse país. Nos olha com aflição e firmeza. Logo Confessionário Relatos de Casa Gabriela Souza Advocacia para Mulheres Em muitas varas de família existe o entendimento de que a violência doméstica deve ser discutida em lugar separado, sem a compreensão de que essa violência acontece dentro do ambiente da família. Então, é indissociável a análise de algum divórcio ou de alguma questão parental relacionada à guarda de filhos e alimentos e um conjunto com essa percepção da violência doméstica e de diversas dimensões que esse fenômeno da violência tem. É branco. Muitas vezes homens seguem perpetuando violências psicológicas, violências morais dentro dos processos e é necessária uma intervenção estatal para que isso não aconteça, para que sejam impedidos de exercendo o seu direito de defesa sigam ofendendo, sigam praticando uma litigância abusiva que muitas vezes é inclusive autorizada por varas de família. Essa questão de usar as crianças, de tentar dominar a criação da criança e não respeitar o poder parental da mãe, não respeitar a figura materna, ela também deve ser considerada como uma violência contra a mulher. Não necessariamente aquela tipificada na lei, mas uma violência contra a sua maternagem, contra o seu modo de criar e educar aquelas crianças. E isso sim é muito refletido ainda e infelizmente com muito preconceito as mulheres. Isso é refletido dentro das varas de família. A tela escurece. Denuncie. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie. Para que não existam mais histórias como essa. Procure a delegacia da mulher da sua cidade ou diz que 180. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras Watts 1199-639-1212 www.mapadoacolhimento.org femininopural.org.br Watts 5199-537-5459 Créditos selecionados Criação, Direção e Roteiro Débora Finocchiaro Luiz Alberto Cassol Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza de notícias e histórias diversas Preparação de elenco Débora Finocchiaro Direção de fotografia e direção de produção Fred Paz Montagem e desenho de som Leonardo Capelati Trilha sonora Laura Finocchiaro Design gráfico Luciano Ribas Vinheta Victor Teixeira dos Santos Audiodescrição Marilane Castro da Costa Felipe Mianes Legendas em português Marilane Castro da Costa Libras Ângela Russo Assessoria de imprensa Padrinho Agência de Conteúdo Social Mídia Gabriela Roda Intelini Assessoria Jurídica Gabriela Souza Advocacia para Mulheres Produção Executiva Amanda Gatti Débora Finocchiaro Coordenação Geral Débora Finocchiaro Apoio Cinde Bancários Rádio Univates FM Rádio Cultura FM Rádio União FM Rede Estação Democracia Realização Companhia de Solos Bem Acompanhados Filmes de Junho Rádio Frida Rock Totalmente Empoderada Olá meus queridos e minhas queridas Meus querides da rádio Frida Rock Esse é o programa Mulheres no Ar E nós estamos nesse nosso momento Mais especial Que é o momento Cleópatra E hoje nós estamos recebendo Silvia Duarte Atriz, produtora, apresentadora Tudo bem Silvia? Olá, tudo bem? Coisa boa está por aqui Muito feliz Sou grande admiradora tua E nós vamos tocar a tua vinheta Cleópatra Ai, que lindo Todas as vinhetas foram lindas Mas a tua foi a mais linda Porque eu realmente Lindo todo o teu material Te agradeço Em nome da rádio Frida Rock A tua presença aqui nos fortalece E eu quero dizer o seguinte A gente sempre faz aqui Uma homenagem Para as nossas convidadas Vai que alguém do público Não te conhece muito Enfim Então eu vou rodar essa apresentação Para depois tu complementar Com o que tu achares Que é importante contar Sobre quem é Silvia Duarte Tá bem Tá bem Apresentação de Silvia Duarte Silvia Duarte é atriz Apresentadora e produtora cultural Graduada em serviço social Pela Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande do Sul UQRS E possui formação No Teatro Escola de Porto Alegre A TEPA Já realizou cursos de técnica vocal Expressão corporal Locução para publicidade e propaganda Vídeo e propaganda E contação de histórias Sempre estivemos ali Produzindo, atuando, tocando, cantando Iluminando, operando o som Mas também estava presente A insistência em nos invisibilizar Daí é que vem a necessidade De fortalecer e dar a devida atenção E dignidade aos artistas E profissionais negros Palavras de Silvia Duarte Em sua trajetória, Silvia Duarte Encenou, participou e produziu Diversos espetáculos, shows musicais E produções televisivas Em 1995, inicia sua carreira Nas oficinas de teatro Do grupo Usina de Teatro do Ator A UTA Em 1997, entra na Escola de Teatro de Poa A TEPA Atuando no espetáculo de formação A Guerra dos Ratos Em 1999, integra o elenco do espetáculo O Inspetor-Geral Com direção de Zé Adão Barbosa E Jaqueline Pinzon Em 2005, é convidada a integrar O grupo de atores negros Caixa Preta Do diretor Gessé Oliveira Participando como atriz do espetáculo Hamlet Sincrético Premiado em São Paulo e no Uruguai Em 2009, integra o elenco da minissérie A Família Brasil Exibido pela RBS TV E da novela Parada 90 Exibida pela TV Ubra Em 2010, funda a empresa Silvia D'Arte Produções Com a qual produzo em parceria com o Caixa Preta Mãe Coragem Em 2015, produz os espetáculos Emílio Santiago Para Sempre E As Vozes de Dandar em 2016 Entre outros Em 2020, é uma das curadoras Da primeira Mostra de Artes Cênicas de Porto Alegre Cura Realizada online em dezembro de 2020 Em decorrência da pandemia No teatro, atuou nos espetáculos Alta fidelidade em 2003 Com direção de Jaqueline Pinzon Vencedor do terceiro palco Apitaçu O inspetor geral em 2012 De Gogol Com direção de Zé Adão Barbosa Silvia D'Arte Produções Nasce do incômodo De não ver o nosso povo preto Nos palcos do Rio Grande do Sul De não ser chamada para trabalhos como atriz ou produtora Meu amor ao palco e à arte Trouxe essa inquietude e o desejo de estar nesses espaços Que tantas vezes nos foram negados De poder assistir ao meu povo preto O talento e subjetividade de suas produções nos palcos Com nossa música, nossa cena, nossas danças Nossos corpos performáticos Nossa história, nossa ancestralidade Isso chama-se dignidade Chama-se cidadania Fundada há 21 anos A Silva D'Arte Produções Está hoje madura Mas ainda em processo de crescimento E com tanta vontade de produzir Quanto em sua estreia Nós, artistas e trabalhadores negros Dessa cidade Queremos e vamos ocupar os espaços de arte e de poder Pois somos cidadãos brasileiros O projeto Preta Poesia Feminina Realizou apresentações virtuais em 2021 Valorizando as mulheres negras A atriz Silvia Duarte Como protagonista Presta homenagem As cinco poetisas negras gaúchas Quatro apresentações no Rio Grande do Sul Marcam a estreia do projeto Preta Poesia Feminina Que traz a atriz Silvia Duarte Como protagonista De uma homenagem As cinco poetisas negras gaúchas Ana dos Santos Delma Gonçalves Isabete Fagundes Almeida Fátima Farias E Lilian Rocha A estreia em Porto Alegre foi em 2001 Às 20h Com transmissão pelas plataformas do Youtube Preta Poesia Feminina Levou ao público poemas Que dialogam com questões contemporâneas Do universo das mulheres negras Ao mesmo tempo E que destacam o seu valor A peça ofereceu acessibilidade em libras A produção executiva da montagem Da obra teatral Foi de Túlio Quevedo A trilha sonora De Alessandra Souza Direção Sênica Da diretora teatral Silvana Rodrigues Ao referir-se a sua trajetória De amor à poesia Silvia Duarte lembra Que em sua adolescência Escrevia poesias Mas o estranhamento causado Por seus versos A inibiu de prosseguir Com o passar dos anos Em minhas leituras Percebi que não havia Escritoras e poetisas negras Em busca de saber Se elas existiam De conhecer seus problemas E narrativas Na tentativa de me identificar Não apenas com a temática Do feminismo Mas na condição de mulher negra Conheci Elisa Lucinda Foi uma paixão Mergulhei nos poemas dela Conta Silvia Duarte Seguindo sua busca Leu Conceição Evaristo E fez o poema Eu Mulher Da escritora mineira O primeiro a ser apresentado Publicamente Foi assim que decidiu interpretar Como atriz Essas poesias Foi um prazer Silvia Duarte Estar aqui com você No nosso programa Mulheres no Ar Muito obrigado Gente Emocionada Meu Deus do céu Que coisa linda Valeu Muito obrigado Meu filho Silvia Parabéns demais Olha que trajetória linda Nossa Passa um filme na cabeça da gente Meu Deus Olha quanta coisa já se fez Às vezes a gente pensa que não fez nada Que ainda tem muito pra lutar Não tem tanta coisa Meu Deus Maravilhosa Pra quem tá chegando agora Eu odeio Eu odeio Depois dessa apresentação Tu me manda pra me botar lá no meu YouTube Claro Claro que sim Pra quem tá chegando agora Essa é a maravilhosa atriz Produtora Apresentadora Silvia Duarte Que está aqui hoje Nos presenteando A tua presença é um presente Assim né Que coisa linda Trajetória linda Linda E me diz Silvia Duarte Pra além dessa apresentação Quem é Silvia Duarte? Ai meu Deus Silvia Duarte é a filha caçula De uma família de sete De uma família que são quatro mulheres e três homens De uma mãe que lutou muito Que tem um histórico de luta Desde sempre De pai de 13 de maio e de mãe de 20 de novembro Então eu digo que tá no meu DNA A resistência, a militância e a arte Não dá pra nascer de pai 13 de maio e mãe 20 de novembro E não militar Isso não existe Não tem como E eu sempre soube que eu queria ser atriz Eu sempre soube Quando eu era criança Eu sempre conto que eu assistia a novela Na casa dos vizinhos Anjo mal em preto e branco No outro dia eu interpretava a cena Mas cada cena tinha que terminar Com um grande final Com música Com show Com apresentação Não podia terminar como terminava na novela Então eu Essa é Silvia Duarte Eu sempre serei isso Eu sou uma mãe de Mãe de um filho único Eu tenho um neto Sou muito apaixonada pelo meu neto Eu sou uma mulher livre Eu faço hoje o que eu quero Eu vou onde eu quero Liberdade é uma coisa que sempre me guiou Sempre busquei isso Ser feliz Eu tenho uma máxima Duas máximas Ser feliz é por estar nesse mundinho aqui Só para ser feliz Acontece o que acontecer Pedras e trovoadas Mas a busca é sempre de estar Nesse momento hoje feliz Hoje eu não estou Mas amanhã tem que estar Tem que virar esse jogo E de que a semeadura é livre Pode plantar o que quiser Pode não plantar se não quiser Mas a colheita é obrigatória Não tem jeito Parabéns Silvia Essa tua alegria Essa tua felicidade Passa para a gente Passa também Essa tua delicadeza Eu sei de todo O teu engajamento Essa tua luta Mas também sei de toda Essa ternura Toda essa fortaleza Que tu passa Assim para a gente Eu acho Uma delícia E eu trouxe aqui Todo o teu material É lindo Parabéns demais Eu trouxe também Uma outra apresentação Que tem que passar Porque as pessoas têm que ver Essa Silvia Linda, linda, linda Aí eu passo Depois tu comenta Se não quiser comentar A gente passa adiante Estamos aqui No Mulheres no Ar Muito Felizes Com a atriz Silvia Duarte Que legal Eu nunca imaginei Que esse diário Sobreviveria ao tempo Faz tanto tempo Tanto tempo Mas eu ainda lembro de tudo De forma tão nítida Tão presente As vezes pimenta de cheiro Às vezes Mel e Dendê Ai, às vezes eu sou Sem tempero E às vezes, meu filho Eu pago pra ver O amor O amor é a maior arma Contra a opressão Educação Poesia É livro vivo Na mão de qualquer cidadão Em qualquer nação De qualquer etnia A minha pele estremece Diante de mim estranho A minha garganta escancara Eu choro Ai, que lindeza Meus filmes Meus curtas-metragens Aí ele abre com o curta-metragens Que eu fiz O que contei é o Rio Que é muito lindo Esse curta-metragens Quem puder assistir Tá no YouTube Acho que tá nas redes sociais Que é sobre as memórias Dessa mulher Que foi no passado Vítima violência doméstica E teve o apoio Das suas companheiras É um curta muito lindo Esses dois curtas Que aparecem O Nós E o O que contei é o Rio Eu fiz Pela Unicinos Pelos estudantes De cinema Da Unicinos Pela minha amiga querida Que eu amo Que é Lisiane Coy Que é professora e cineasta E tem essa veia Da defesa do feminismo De trabalhos com mulheres E é maravilhoso E o Nós O Nós é um curta-metragens Dessa mulher madura Que já tem seu filho adulto E que descobre o amor O mofetivo Já com madura Que também é muito lindo Falar sobre essa diversidade Sobre o amor Acima de qualquer coisa Que eu adoro Os espetáculos Um ensaio fotográfico Incrível Só de mulheres Mas que no final Ele estragou O negócio das fotos A gente não Só teve o que a gente tirou Nos bastidores É as fotos que a gente tem Mas maravilhoso Tudo muito lindo E o Preta O Preta A poesia é Eu amo Eu vou te dizer assim Te contar um segredo Eu não consegui ainda Fazer ele presencial Eu fui homenageada Pelo Supapo Poético Terça-feira passada Foi uma felicidade incrível Mas eu não podia fazer o Preta Todo ele Porque ele tinha que ser Menos tempo Porque eu tinha menos tempo Então eu resolvi fazer Uma copilação Um pouco do Preta E um pouco de outros poetas Que nem Elisa Lucinda Oliveira Silveira A Conceição Que também atravessaram A minha trajetória Então eu tinha pouco tempo Fiz isso Mas o Preta A poesia não consegui Fazer ele presencial Gente Eu preciso Alô Alô E tô na luta Pra isso Exatamente As perguntas Que eu ia te fazer Mas você já respondeu Eu trouxe aqui Só um pedacinho deles E depois Eu quero que tu comentes Mais E eu também Quero comentar contigo Tava louca Pra te encontrar E tem a minha homenagem Que eu fiz ao Lupicínio Quando o Lupicínio Aniversário Eu não sei se era de morte Ou de idade dele Lupicínio Sobrenome Paixão Foi uma apresentação Que eu fiz Com os músicos Eu interpretava E cantava Me atrevia A fazer essa Essa ousadia De tentar cantar As músicas do Lupicínio Horas eu versava elas Horas eu cantava Que eu tive a orientação Da Adriana Azevedo Que é Maravilhosa Músicos incríveis Foi muito lindo Que é uma coisa Um projeto que eu gosto Muito também Aliás eu gosto de tudo Se eu estiver no palco Eu estou feliz demais Muito lindo Então a gente vai ver aqui Um pedacinho Preta poesia feminina Com Silvia Duarte Que delícia E aí E aí E aí Tchau, tchau. Preta é... Só quero dizer isso antes, que esse espetáculo foi uma das coisas mais lindas que eu assisti durante a poesia. Eu assisti, acho que foi o dia que foi a estreia, eu estava esperando ali começar e assistir. E depois eu comentei, eu sou amiga da atriz Celina Alcântara. Maravilhosa. Eu falei para ela, Celina, acabei de assistir o espetáculo. Olha, porque a gente viu muita coisa na pandemia, mas muita pouca coisa mobilizou o coração da gente, como o teu espetáculo mobilizou. Então, já te dou os parabéns demais. Espero que ele venha presencial, seja ele, seja transformado. E quero que tu comente esse trabalho. O Preta Poesia, ele... Quando eu resolvi... Eu sempre gostei, na minha adolescência, de trabalhar com poesia. E eu trabalhava numa entidade sindical que tinha vários eventos, seminários, palestras. Então, eu sempre quis quebrar. Eu digo, como eu sempre estava na organização, da veia produtora, que não adianta. Eu sempre queria quebrar, para não ficar muito maçante, fazer uma abertura, fazer no meio do caminho, ter uma intervenção artística, poética, para quebrar a dureza, às vezes, dos assuntos pesados que se precisa discutir, que precisa se debater. Então, foi quando eu descobri o Eu Mulher, da Conceição Evaristo. E dali para frente... E aí, um dia, uma amiga, Letícia Vieira, que é produtora também, ela me apresentou... Buscando, na verdade... Buscando os poemas para um desses eventos, eu achei o Aviso na Lua que Mestrua, da Elisa Lucinda. E aí, eu fiquei enlouquecida com o poema. Enlouquecida. Eu decorei ele. Eu digo ele de trás para frente, rindo, chorando, como tu quiser. Ele faz parte de mim. Aí, fui buscar a vida dela. E eu disse, isso que essa mulher... faz. Eu quero fazer. É isso que eu gosto. É de falar poesia. De interpretar o que está dizendo a letra da poesia, os versos e tal. E aí, eu passei a investigar. E essa Letícia, minha amiga, me apresentou e me presentou o livro O Semelhante, da Elisa Lucinda, que eu devorei enlouquecidamente. E aí, com a pandemia, com o FAQ digital, e eram as lives e tal, e a primeira coisa que eu fiz foi a live Preta Poesia Feminina. Que aí, ela contemplou Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, e Lilian, e Elizabeth, e todo esse povo, todo maravilhoso. E aí, a gente entrou no novo edital para fazer dessa live um espetáculo, que já tinha esse nome. E aí, eu digo, não, temos que afunilar, não, vamos prestigiar as nossas daqui. Eu amo a Elisa Lucinda, Conceição, mas a gente precisa dar essa visibilidade para as nossas poetias, as nossas daqui, que pouca gente conhece. Aqui dentro ainda tem gente que não conhece, então, vamos potencializar isso. E aí, eu pedi para elas cinco poemas de cada uma. E aí, foi uma briga gigantesca. Não, mentira, pedi dez poemas de cada uma. E foi uma briga comigo mesma, e a parede, eu não sabia o que fazer. Eu vou te dizer assim, eu imprimi em A3 todos os poemas. Acho que maior que a de A3. A3. Pouquinho maior que A3. Ah, sei lá que número é aquele. E espalhei no meu quarto todos os poemas. E aí, eu fiquei, eu estudava eles para poder definir qual poema, meu Deus do céu. E aí, consegui. Tirei cinco de cada, com dor no coração, porque ficou muitos de fora, muitos poemas maravilhosos, de todas elas. E veio com a Silvana, chamei a Silvana, e chamei a Alessandra para a gente ter tudo isso. Ali é muito presente a ancestralidade, é muito presente a trajetória das mulheres negras. As mulheres negras ultrapassam, falam da sua solidão, falam de ser mãe solo, passam por todos esses processos no trabalho, sobre a intelectualização da mulher negra, sobre a luta constante, diária, das mulheres negras, em defesa dos seus direitos, em defesa da sua vida. Mas, também, lembrando que essa mulher negra, ela tem desejo, ela gosta de sexo, ela gosta de se divertir, ela tem a sua alma livre, ela tem as suas lutas, ela tem a sua trajetória ancestral de sofrimento, mas ela traz com ela, e ela não esquece essa raiz. Mas, ela também é uma mulher, com todos os seus desejos, com seus sonhos, com as suas alegrias, e é isso que traz o espetáculo. E aí, o final do espetáculo é muito lindo, porque tem um poema da Isabete, que ela fala de todas essas mulheres negras, que é o passeio poético. E eu trouxe esse poema final, para poder culminar e falar de todas elas. Então, eu falo um pouco de todas elas neste último poema. Eu trago um pouquinho de verso de cada uma e apresento atrizes, cantoras, artistas negras, com fotos, falando de cada uma, para a gente saber que a gente tem um potencial artístico de artistas negras que estão aqui e que a gente precisa valorizar e que a gente precisa saber quem são. Aquela ali é a Mariette Fialho, aquela ali é a Fátima Farias, eu conheço aquela ali, aquela ali é a Lilian Rocha, eu conheço aquela ali, aquela ali é a Celina Alcântara, entende? É sobre isso. Então, eu não vou descansar, eu vou voltar com o Preta Poesia, nem que seja na esquina da Democrática, vou botar meu sofá ali e vou fazer o Preta Poesia Feminina, porque eu não consegui teatro. Não, mas eu acho que tu tem que voltar muito, porque era muito lindo, e mesmo sendo online, a gente sentia emoção, a gente sentia o calor daquelas cenas, era bem elaborado, e era dança, era música, era poesia, era tudo de lindo, tudo era lindo, assim, a composição. Eu diria, assim, que tu criou quadros, assim, que nem sonhos na mente da gente. A gente estava assistindo aquela tela e parecia que aquelas imagens iam se transformando, fluindo lindíssimo. quando voltar a cartaz, a gente vai fazer um especial só desse teu retorno, porque... Ah, que legal! Que coisa linda! Agora, aqui eu separei mais uma coisa assim que, para mim, pelo menos, não é tão usual, mas eu vou colocar essa tua participação aqui no cinema e quero que tu me conte dessa mulher, atriz maravilhosa, Silvia Duarte, que faz cinema. Eu acho que é de uma classe. Tá bem. Vamos lá! Oi, gente! Bom dia! Onde foi minha última diária aqui do nosso filme Casa no Campo? Torrinhas. Essa comunidade incrível que nos recebeu, que abriu a sua casa, que abriu a sua vida. Obrigada, Torrinhas. Obrigada, equipe. equipe do Casa no Campo, todo mundo. Obrigada a todo mundo que participou desse filme, das relações, dos novos atores, dos amigos, das novas relações que a gente constrói no cinema. Viva o cinema brasileiro! Viva Torrinhas! Alô, Porto Alegre! Alô, família! Tô chegando, hein! Ai, que focura! Ai, que focura! Que focura! Que focura! Ai, eu vou te dizer assim, Cláudio, eu tô muito apaixonada por cinema. O cinema, eu quero fazer muito cinema. Eu só quero fazer cinema. É lindo demais, é um trabalho incrível de tanta gente. as pessoas não imaginam o quanto tem de pessoas trabalhando pra te produzir, pra te assistir, às vezes, uma hora de um filme. Esse filme é o Casa no Campo. A princípio é um tema, é um nome provisório. É um filme de suspense, que foi gravado em Torrinhas, lá perto de Bagé, pra aquelas bandas de lá. Fiquei muito feliz. Antes desse, eu fiz o Despedida, que é um Infanto Juvenil que estreia agora, dia 13 de agosto, nos cinemas. Gente, não perde, leve a criançada toda, que é lindo demais. E o Casa no Campo, é assim, afastado. Eu conheci atores e atrizes globais, um ator francês que veio pra fazer, que é meu amigo, hoje querido. Então, ai, o Despedida é tudo de bom. Eu fico muito feliz. Despedida não, Casa no Campo. Os dois, né? E o Casa no Campo, ele deve estrear, eu acho que só pro ano que vem. Esse ano ele deve ir pra festivais, essas coisas todas. É um filme importante na minha vida, porque teve o Cimar Antunes, depois disso, fui filmar dois, três meses depois, ele veio a falecer. Então, foi o último filme que a gente fez juntos, e a gente já tinha mais dois acertados pra fazer, e a gente perdeu ele. e então esse é um filme que vai ficar na minha vida, na minha história, pelas pessoas, pela direção, pelos atores, pela lembrança do Cimar. Então, foi um papel no elenco principal, né? Que é tão complicado pra nós artistas negros estar nesse momento. Então, eu tô ansiosa também por essa estreia desse filme nos festivais. Eu já disse que meu passaporte tá pronto, porque ele é com produção com a França e com a Argentina e Brasil. Eu tô com meu passaporte pronto pra ir pela França. Entendeu? É só eles me chamarem pra Argentina, eu tô indo. Tem mais filme? Quero, gente. Eu tô aqui, eu sou uma atriz, eu amo cinema, eu quero fazer muito cinema. Pode me chamar. A gente também, a gente já tá louca pra ver Casa no Campo. Tu é isso, tu merece cinema. Ali a tua alegria, a tua facilidade de estar ali transmite pra gente. E agora... Então, nós estamos aqui com a nossa querida atriz Silvia Duarte, atriz, produtora, apresentadora. Eu agradeço demais a presença dela aqui no nosso programa e vou abrir pra Silvia fazer um convite especial pro filme que vai estrear no cinema e pra ela deixar o seu recado pra todas essas jovens negras que desejam ser atrizes. Tu é um exemplo de lindeza, generosidade, beleza e força. Muito obrigado, Silvia. Ah, eu que agradeço, gente, emocionada, coisa mais linda. Depois da emoção do papo ético, essa emoção maravilhosa. Então, meu convite é, dia 3 de agosto, estreia no cinema o filme Despedida, do Vini, da Lu, que só faz uma direção incrível, roteiro incrível. É um filme infanto-juvenil que eu faço um lobo, uma loba, né, de uma confraria de mulheres da floresta. É muito lindo, é um filme com animação, com efeitos especiais, é um filme incrível. Por favor, todos assistam, vão no cinema, muito importante. Tem esse filhinho aqui, ó, dá pra ver. Meu Último Filho, um projeto, né, com Vinícius Cáurio e Rissoli, que é um livro dos 65 anos do Dade, a minha produtora que produziu, que encaminhou isso, que ganhou o edital, teve exposição, livro, seminário, então, tô muito feliz com o que tá acontecendo, com os projetos, cinema, tô aí, produtores, diretores, tô aí, tá certo, e as mulheres negras, as meninas negras, insistam, se dediquem, estudem, e acreditem no que vocês querem. Eu quero, eu posso, e a gente consegue, né, é sobre isso, né, um salve pra todos, né, porque a gente não anda só, né, a gente não anda só. O povoada, quem falou que eu ando só, nessa terra, nesse mundo de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Beijo. Muito obrigada, viu, Silvia, aqui tá sempre, tu é sempre nossa convidada, quer divulgar alguma coisa, só manda ali um atos, Cláudio, eu quero ir aí. A gente vai estar, ah, só pra lembrar, o espetáculo na trilha das andarilhas, que eu tô participando agora, pelo Quilombo do Supapo, é, vai estar do Porto Alegre em cena, no dia 16 de setembro. Fiquem ligados, é um projeto lindo, com bonequeiros, com, é versando poesia, com o Tribunal das Deusas, na trilha das andarilhas, festejos, escortejos, em alguma praça pública de Porto Alegre. Maravilha, tá aí o convite, muito obrigado, meu amor. Beijo. Vamos terminar. Me sigam lá na internet, me sigam no Instagram, arroba Silvia D'Arte Prode, por favor, vamos potencializar, porque a gente, depois a gente precisa disso, pra qualquer edital, pra qualquer coisa na cultura hoje, tu tem que ter engajamento, senão tu não é ninguém, tua trajetória não vale de nada, então, quem puder me seguir, eu agradeço. Beijo. E eu vou colocar a vinheta, porque essa vinheta nunca foi tão verdadeira. Esse foi o verdadeiro momento, Cleópatra. Beijo, querido. Beijo. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Apresentação de Silvia Duarte Silvia Duarte é atriz, apresentadora e produtora cultural. Graduada em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, UQRS, e possui formação no Teatro Escola de Porto Alegre, a TEPA. Já realizou cursos de técnica vocal, expressão corporal, locução para publicidade e propaganda, vídeo e propaganda e contação de histórias. Sempre estivemos ali, produzindo, atuando, tocando, cantando, iluminando, operando som. Mas também estava presente a insistência e nos invisibilizar. Daí é que vem a necessidade de fortalecer e dar a devida atenção e dignidade aos artistas e profissionais negros. Palavras de Silvia Duarte Em sua trajetória, Silvia Duarte encenou, participou e produziu diversos espetáculos, shows musicais e produções televisivas. Em 1995, inicia sua carreira nas oficinas de teatro do grupo Usina de Teatro do Ator, a UTA. Em 1997, entra na Escola de Teatro de Poa, a TEPA, atuando no espetáculo de formação, A Guerra dos Ratos. Em 1999, integra o elenco do espetáculo, o Inspetor-Geral, com direção de Zé Adão Barbosa e Jaqueline Pinzon. Em 2005, é convidada a integrar o Grupo de Atores Negros Caixa Preta, do diretor Gessé Oliveira, participando como atriz do espetáculo Hamlet Sincrético, premiada em São Paulo e no Uruguai. Em 2009, integra o elenco da minissérie A Família Brasil, exibido pela RBS TV, e da novela Parada 90, exibida pela TV Ubra. Em 2010, funda a empresa Silvia D'Arte Produções, com a qual produzo em parceria com o Caixa Preta, Mãe Coragem. Em 2015, produz os espetáculos Emílio Santiago para Sempre e As Vozes de Dandara, em 2016, entre outros. Em 2020, é uma das curadoras da primeira Mostra de Artes Cênicas de Porto Alegre, Cura, realizada online em dezembro de 2020, em decorrência da pandemia. No teatro, atuou nos espetáculos Alta Fidelidade, em 2003, com direção de Jaqueline Pinzon, vencedor do terceiro palco Apitaçu. O inspetor-geral, em 2012, de Gogol, com direção de Zé Adão Barbosa. Silvia D'Arte Produções nasce do incômodo de não ver o nosso povo preto nos palcos do Rio Grande do Sul, de não ser chamada para trabalhos como atriz ou produtora. Meu amor ao palco e à arte trouxe essa inquietude e o desejo de estar nesses espaços, que tantas vezes nos foram negados. De poder assistir ao meu povo preto, o talento e subjetividade de suas produções nos palcos, com nossa música, nossa cena, nossas danças, nossos corpos performáticos, nossa história, nossa ancestralidade. Isso chama-se dignidade, chama-se cidadania. Fundada há 21 anos, a Silva D'Arte Produções está hoje madura, mas ainda em processo de crescimento, e com tanta vontade de produzir quanto em sua estreia. Nós, artistas e trabalhadores negros dessa cidade, queremos e vamos ocupar os espaços de arte e de poder, pois somos cidadãos brasileiros. O projeto Preta Poesia Feminina realizou apresentações virtuais em 2021, valorizando as mulheres negras. A atriz Silvia D'Arte, como protagonista, presta homenagem às cinco poetisas negras gaúchas. Quatro apresentações no Rio Grande do Sul marcam a estreia do projeto Preta Poesia Feminina, que traz a atriz Silvia D'Arte como protagonista de uma homenagem às cinco poetisas negras gaúchas. A estreia em Porto Alegre foi em 2001, às 20h, com transmissão pelas plataformas do YouTube. Preta Poesia Feminina levou ao público poemas que dialogam com questões contemporâneas do universo das mulheres negras, ao mesmo tempo em que destacam o seu valor. A peça ofereceu acessibilidade em libras. A produção executiva da montagem da obra teatral foi de Túlio Quevedo. A trilha sonora de Alessandra Souza, direção cênica da diretora teatral Silvana Rodrigues. Ao referir-se à sua trajetória de amor à poesia, Silvia D'Arte lembra que, em sua adolescência, escrevia poesias, mas o estranhamento causado por seus versos a inibiu de prosseguir. Com o passar dos anos em minhas leituras, percebi que não havia escritoras e poetisas negras. Em busca de saber se elas existiam, de conhecer seus problemas e narrativas, na tentativa de me identificar, não apenas com a temática do feminismo, mas na condição de mulher negra, conheci Elisa Lucinda. Foi uma paixão. Mergulhei nos poemas dela. Conta Silvia D'Arte. Seguindo sua busca, leu Conceição Evaristo e fez o poema Eu Mulher, da escritora mineira, o primeiro a ser apresentado publicamente. Foi assim que decidiu interpretar, como atriz, essas poesias. Foi um prazer, Silvia D'Arte, estar aqui com você no nosso programa Mulheres no Ar. Muito obrigado! Você está ouvindo a rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Este é o programa Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado. E agora nós teremos o nosso momento de poesia, com a atriz, produtora e apresentadora, Silvia D'Arte. Oi, amor, tudo bem? Quero te desejar um feliz aniversário. Quero te desejar muita saúde. E quero te dizer que depois que tudo isso passar, que essa tempestade passar, nós vamos nos abraçar e comemorar o nosso aniversário. Felicidades. Tudo de muito bom. Muito bom mesmo. Te desejo de coração toda a felicidade do mundo. E enquanto me pediu Elisa Lucinda, eu busquei uma poesia que eu espero que tu goste, de presente pra ti. Vida Atelier. Pouca gente se dá conta, mas estamos preparando, sem pensar e aos poucos, sem saberes sempre, a nossa máscara da velhice. Estamos durante a vida, desde meninos e meninas, esculpindo, talha a talha, a forma da escultura, no qual teremos um resultado. Estamos preparando uma amostra, o vernissagem do nosso rosto definitivo. Seremos no desfacho, a cara com as linhas da coroa e vice-versa. O nosso avesso estará lá, no hidrográfico bordado dos rios do riso, dos rios do sofrimento. Estamos em nosso caderno de rosto, grafitando nosso mapa. Nossos espasmos e anemias, nossos impulsos e paralisia estará lá. Toda a postura do corpo, toda a vivência curva da coluna, todo o pescoço engessado, todo o medo, todo o peito empinado, toda a pélvica e espalhada a felicidade estará na síntese desse rosto. Estamos preparando a face que testemunhará o que nós fizemos das nossas vidas e com ela dormiremos na eternidade. Estamos durante a vida germinando o último espelho. Sem percebermos, temos pincéis, tintas, milhares de cores, misturas, matizes, paletas, amores, goivas, solventes, dores, telas, formões, aquarelas e lápis nas mãos. Pecelões do cotidiano, estamos urdindo a trama, estamos tramando o nosso rosto final. Quem sabe não se revele um traço confinado, a boca de um ataúde contrariado, aquela boca em um invertido para baixo com os cantos caídos, boca de quem não protestou em verbo, cuja ebulição zangada e silenciosa passou para todos apenas como um mimo ou como um mero descontentamento. Estamos durante o enredo desenhando a testa com preocupações, ocupações, ósseos, diversões ou horas de aconchego. Esculpindo estamos o rosto que será a nossa cara dos capítulos finais. Essa cara identidade cujo rascunho valeu e cujo ensaio sempre valerá, representará na eternidade do brilho do olhar. Nossa capacidade de estreia, nossas habilidades em diluir rancores, em transformar de sabores em aprendizados. A tempestade e a bonanza ilustram bem essa empreitada. Lágrimas só de dor e de desgosto vincam com facilidade o nosso rosto. Aquele sujeito, dono do corpo, eleja o sacrifício e as gargalhadas de alegria vindas do coração. Essas remoçam, coram as bochechas com um ruge natural, fazem boas marcas em torno da boca e ainda reforçam o tal brilho no olhar. Já o amor, o amor é um ótimo pirógrafo, marca nele sulcos de toda sorte. Noite e dias de um tempo bem passado também contam na construção de um retrato. Mas cuidado, cuidado, fotogênica e triste, a amargura, a amargura ela produz vínculos fundos, tatuando-se fácil na estampa de quem não soube chorar de alegria, nos olhos de quem não soube perdoar, no nariz de quem não soube sentir o cheiro do amor nos lençóis, nos temperos na boca de quem não pôde dizer bom dia. Quero pra mim uma simpática generosa pregada no rosto da minha velhice. Quero olhos vivos de novidades que sorriam sempre. Quero rugas de bons e repetidos gestos e contemplação e indignação, resolução e contentamento. Quero meu rosto o bom retrato falado de cada vão momento. Na cama com amor, na mesa com os filhos, no bar com os amigos, na noite sob o travesseiro de Marcela, nas festas com os cúmplices do caminho, nas decisões sensatas de trabalho, tudo isso o rosto fotografa. E eu quero nele essas fotografias. Seremos o nosso porta-retrato, e já estamos portando essa tela. Nela estará certamente uma verdade anterior à superestimação dos bisturis periféricos da vaidade, que nada pode encontrar o que se viveu ou de como se viveu. Pois o que projeta, define, esculpe a face é o que nos cabe diariamente. A gestão dos nossos acontecimentos, a quantidade de natureza que se experimentou, as doses de buzinas urbanas, os saldos no banco, sonhos e mugidos atingidos na longa jornada. Isso é o que importará. Os acontecimentos diários, a quantidade de arroz soltinho que se faz durante a lida, o tempero diário no feijão amoroso, o gozo junto com o companheiro, a companheira, tudo vai pra conta da cara da velhice. Tudo vai pra lá. Nosso rosto de velho é o nosso último boletim da escolha da vida. E a expressão que tiver, afinal, será a nossa obra de arte, a nossa prova desnove, a nossa prova real. Com mais porções disso e daquilo, de atenção ou de descaso, será com esse espelho final de vitória ou de arraso que desfilaremos sob a ilustre iluminação do acaso. Parabéns, feliz aniversário, te amo, tá bem? Beijo, Isolde, beijo, 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 felicidades, feliz aniversário! Poema Parto, de Isabete Fagundes Almeida Nascido ventre de uma mulher negra Enquanto me gerava, rezava Sentia desde a minha concepção a angústia De me colocar neste mundo cão E mês a mês A sua aflição ia aumentando Com as mãos sobre a barriga Ela pedia proteção aos orixás Entoando cantigas Mãe d'água, rainha das ondas Sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito Quando tem luar Aê, 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 manjá Aê, aê, manjá Rainha das ondas Sereia do mar Rainha das ondas Sereia do mar Nasci Minha mãe me colocou em seus braços E baixinho rezou Odoiá, minha mãe Que essa menina seja uma sobrevivente Protegidas pelos braços de ouro Odoiá, minha mãe Enquanto o couro do chicote cortava a carne A dor metabolizada Fortificava o caráter A colônia produziu muito mais que cativos Fez heroínas Mulheres negras Que para não gerar escravo Matavam os seus filhos O sistema pode nos transformar em empregada Mas ele não pode fazer a gente raciocinar Como criada Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo As mulheres negras duelam para vencer o machismo O preconceito e o racismo Lutam para reverter um processo de aniquilação Que encarcera afrodescendentes e cubículos da prisão Não existe lei Maria da Penha Que nos proteja da violência de nos transformar em cargos de limpeza De ver nos banheiros das faculdades hitleristas Fora macacos cotistas No processo branqueador Eu não sou a beleza padrão Mas na lei dos justos Eu sou a personificação da determinação e da resistência Navios negreios e apelidos dados pelo escravizador Falharam Falharam e me dá complexo de inferior Eu não sou o serviçal que o senhor crê que construiu O meu lugar não é nos calvários do Brasil Mas se um dia Se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro É porque a lei aura não passa de um texto morto Pode parar de te esconder a segurança Sei que você está me seguindo Pela minha afeição Pela minha trança Sei que no curso de protetor do ano de praia Te ensinaram que as negras saem do mercado Com os produtos debaixo da saia Eu não quero pote de manteiga Eu não quero shampoo Eu quero frear o maquinário que me dá rodo Eu quero fazer a minha gente entender Que é inadmissível se contentar com bolsa estudantil De péssimo ensino Cansei Eu cansei de ver a minha gente nas estatísticas As mães solteiras As detentas As diaristas Cansei O aço O aço dessas novas correntes Não me compra E não me frase mostrar os dentes Mulheres negras Não se depreciem com termos depreciativos Não Não é melhor ter cabelo liso e nariz fino Os traços da nossa face São como letras de um documento Que mantém vivo o maior crime de todos os tempos Fiquem em pé Pelos que no mar foram jogados Pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados Podem pagar mal pelos nossos serviços Atacar nossa religião Atacar nossa religião Acusar de feitiço Marielle Marielle presente A atitude grita Atitude grita por mãos que me amparam. Quem são? A minha pele estremece diante do mundo estranho. A minha garganta escancara. Eu choro. Mãos me carregam pra perto do coração da minha mãe. Eu reconheço a pulsação. Eu sei que é ela. Meu porto seguro a minha nutrição. O meu amor. Poesia Nascimento de Lílian Rocha. Preta poesia feminina. Vem aí. Aguarde. Não se demore. Se o amor não é pra valer, não se demore. Nem implore carinhos. Deixe que a vida te mostre outros caminhos. Se dê o valor. desapega, desapega, desapega da dor. Ela pode ser passageira. Escuta teu coração. Ele sempre tem razão. O sentimento não é só metade. Percebe-se quando a paixão é verdadeira. O amor é puro. O amor é puro. Quando o amor é verdadeiro, ele é forte. Ele é sincero. O amor não é como véus que se esconde atrás dos panos. preta poesia feminina. Poema não se demore de Delma Gonçalves. Oi, gente. Vamos, diz Alu. Mulheres negras. Enquanto o couro do chicote cortava a nossa carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia não produziu simplesmente cativas. Ela fez heroínas. Mulheres negras que, para não gerar escravos, matavam os seus filhos. Nós não fomos vencidas pela anulação social. Nós sobrevivemos à ausência da novela, à ausência do comercial. O sistema pode até nos transformar em empregada, mas ele não pode fazer a gente raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as mulheres negras duelam contra o machismo, o preconceito e o racismo. Lutam para reverter um processo de aniquilação que encarcera afrodescendentes em cubículos da prisão. Não existe lei Maria da Penha que nos proteja da violência de nos submeter a cargos de limpeza, de ver nos banheiros das faculdades hitlerista fora macacos cotistas. No processo branqueador, eu não sou a beleza padrão, mas na lei dos justos, eu sou a personificação da determinação e da resistência. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam. Falharam. Eu disse falharam na missão de me dar complexo de inferior. Eu não sou a subalterna que o senhorio crê que construiu. O meu lugar, o teu lugar, não é nos calvários do Brasil. Mas se um dia, se um dia, se um dia eu me alistar no tráfico do morro, é porque a lei Áurea não passa de um texto morto. Pode parar de se esconder, segurança. Sei que você está me seguindo pela minha afeição, pela minha trança. Sei que no teu curso de protetor, dono de praia, te ensinaram que as negras saem do mercado com os produtos debaixo da saia. Eu não quero pote de manteiga. Eu não quero shampoo. Eu quero frear o maquinário que me dá rodoiru. Eu quero fazer a minha gente entender que é inadmissível se contentar com bolso estudantil de péssimo ensino. Eu cansei. Eu cansei de ver a minha gente nas estatísticas. As mães solteiras, as detentas, as diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona a minha mente. Não me cala e não me faz mostrar os dentes. Mulheres negras, não se acostumem com termos depreciativos. Não. Não é melhor ter cabelo liso e nariz fino. Os traços da nossa face são como letras de um documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fiquem em pé pelos que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Podem pagar mal pelos nossos serviços, atacar a nossa religião, acusar de feitiço. Pode até menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira. Só não pode arrancar o nosso orgulho da nossa pele preta. mulheres negras são como mantas esclébola preparadas pela vida para suportar o machismo, o racismo, o eurocentrismo. Os tiros abalam, mas não deixam nossos neurônios cativos. Eu encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros. Encontrei. Eu encontrei minhas origens em nojentos objetos, troncos, grilhetas. Eu encontrei minhas origens no mar, no leste, em imundos tumbeiros. Eu encontrei minhas origens em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos. Eu encontrei minhas origens na cor da minha pele, nos lanhos da minha alma, eu encontrei minhas origens nos braços da minha gente, nos meus heróis e heroínas altivas, Oliveira Silveira, Luísa Maim, João Cândido, Tereza de Benguela, Lélia Gonzalez, Zumbi e Dandara de Palmares, Zumbi e Dandara de Palmares, e aí que está. Cada palavra dita, homem, antes de dizer, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra vai parar lá no planeta panela. Ela está acostumada a viver por dentro, transformar fato em elemento. E é tudo refoga, ferve, frita, e ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço, por eu ser muito sua amiga, eu vou lhe falar na vera. Conheço cada uma, além de ser uma delas. Não vá sem ser convidado ou sem os devidos cortejos. Muitas vezes, na fonte de um beijo, já se encontra a cidade secreta, a Atlântida perdida, muitas vezes, ou transmitidas, mas se afosta dela. Cuidado, homem, porque você tem a cobra entre as pernas, cai na condição desplissante diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia, cozinhando, costurando, lavando, e você vem com a mão no bolso questionar a arte do almoço? Eca! Você que não sabe onde está a sua cueca. Ai, meu cão desejado, estou acostumado a rosnar, ladrar, latir. Esquece de morder devagar. Esquece de saber dividir. E quando quer ofender, ah, quando quer ofender, chamar de vaca e de galinha. O que você tem para falar dessas dignas rainhas do mundo daqui? O que você tem para dizer, eu vou dizer e não se queixe. Vá que a sua mãe de leite. Vá que galinha não ofende. Vá que galinha enaltece comparando rainha com rainha. Ovo e ovo pensando que está falando para o ladrão imundo. Tá não, homem. Tá citando o princípio do mundo. E em tempos de ódio em tempos de ódio é bom andar amada e armada de olhar atento e sorriso nos lábios, de escuta aberta ao outro, de braços abertos que abraçam os corações alheios. é bom estar munida de luz, de silêncio oportuno, de retiradas estratégicas e de resignação. Eu venho guerreando com o exército da salvação de cidades. Eu venho caminhando, atravessando fronteiras. eu venho conversando em outras línguas. Eu tenho encontrado escritas insurgentes. Eu tenho encontrado rebeldes inconformados com o assassinato do ser. Eu venho resistindo, existindo e resistindo. O amor o amor entra pelas brechas, entra pelas frestas e ressuscita os corpos dos guerreiros. Não parece, mas o amor, o amor vem vencendo a guerra. Rádio Frida Rock totalmente empoderada. rádio Oh, 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 yeah, se você não vive ele, vende logo, não, no porto, yeah, é só o Distância de você Tô pra moldeir o furungu Só pra você eu entreguei Fã do O Você é a luz, é a estrela e a lua Manhã de sol, meu ya ya, meu yo yo Que quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Me dá um cigarro Me dá um cigarro, me dá um fogo Tão cheiro, tão banheiro No meu coração vai tanto que eu não me lembro Mãe batista, a lua descia do céu Eu cantando em você acordava com olhos cheios de amor E abri a janela e me beijava Eu sigo sozinho e apaixonado é Mãe batista, a lua descia do céu Não tenho ninguém Fiquei do meu lado Meu cachorro venus Ficou pra doar Fiquei um pouco Preocupado Vamo Nunca cabe Bebendo vinhos Eu sigo só O meu caminho Vanderlei, Cardoso, 3, 4, parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei, quando telefonei, pelo sujeito de falar Eu nunca pensei, que tanto o amém fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande, vou não sei pra onde, ao ganhar de me amar Já que terminamos, só me resta agora o adeus final Que amar demais, ser bom, rapaz, foi o meu Jessica Rose, Jessica Rose, a beijação interior Para casar com o maruja e o tapado do pediador Jessica Rose, a beijação interior Agora tem o Sidney Magal Eu tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para beijar-te, mil noites para brincar Eu tenho um mundo de cozerro assar, de coisas maravilhosas, que tanto sonhava até Serão dias mais felizes, que vivem junto a mim Espero que decida, é só dizer que sim, 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 que eu tenho Essa dedico a dona Clembia, doce e doce combo Hoje tens a andar do dia, por favor, doce doce amor, doce doce amor Eu vou te encontrar, meu bem, seja um tipo Estava tendo uma semana que sem mais ou menos tempo é de você Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão Meu bem, me diz doce doce amor Hoje tens a andar do dia, por favor, doce doce amor, doce doce amor Eu vou te contar, meu bem, seja um tipo Essa rosa tatuada Como folhas secas deixou Nas frias tardes de outono Veio ver o dia que te levou Como folhas secas pelo chão Nas frias tardes de outono Veio ver o dia que te levou E junto meu coração E o meu amor em nós Sei que porro Sinceramente você pode se abrir comigo Honestamente eu só quero te dizer que eu acertei É, 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 é O puloawatopo que encontrei no Ásia Mas eu queria Então nosso mundo girou Você ficou E a noite veio Pra ser a escuridão Aí é teu nome Eu abri meu coração Meu poder de fim Desejei em cinema Eu olho e vejo bem Que não há nem um meu rei Digo não, porque o favor não está Não faça o que está Eu quero procurar meu coração Eu sei que o cinema é uma coisa normal Mas eu tenho que alterar minha forma de mal E a noite do Senhor é uma festa Não pode mal Eu tenho que alterar minha forma de mal Eu tenho que alterar minha forma de mal Tenho que alterar minha forma de mal Valeu Liga o rádio do meu carro Pega a estrada Eu não sei pra onde voar Põe um óculos escuro E deixou a mente apertar o acelerador Me leve pra casa E segue no corpo E hoje uma história E é cheio de amor Valeu Amor e morte Manda o seu beijo Falta corte Manda o seu beijo Falta corte Mas que o seu beijo Falta corte Despeça a lua Beber E me der E me der Amor e morte Amor e morte Amor e morte Amor e morte Salve Júlio Reni Amor e morte Amor e morte Valeu Gatinha manhosa Meu bem Já não precisa Falar comigo Nem goza Assim Liga Para depois Ganhar mil carinhos de mim Um dia Que a tia manhosa Repreendo você Do meu coração Quero ver você Fazer manha então Mais presa no meu coração Quero ver você Valeu Vamos lá então Eu vou descer de espelho Ligando para a luz Seu corpo inteiro É um braço Tudo que fica ao fim É É bem nação O mundo é pequeno Demais pra nós E toda noite No meu quarto Tem Eu vou descer 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 Valeu Rit É É a noite No meu quarto Ela Faz Menina Veneno O mundo é pequeno Demais pra nós Dois Em toda cama Que eu tomo Só da você Só da você Só da você Valeu Preparando mais um vídeo Pra vocês Qual será a próxima banda Qual será a próxima música Chuta aí O que tu acha Rádio Frida Rock Totalmente empoderada Numa sociedade racista Não basta não ser racista É preciso ser antirracista Talvez você já tenha ouvido Essa frase célebre Da filósofa estadunidense Angela Davis Mas você já parou Pra pensar no que ela quer dizer Na prática Do começo ao fim do seu dia E de toda a sociedade Vedeta explica hoje O que é ser antirracista E por que ser antirracista O que isso tem a ver com você Você mesmo Passou da hora De tomar posição Antes de começar Não esquece de se inscrever No nosso canal E ativar as notificações Pra ficar sabendo Das nossas publicações Quase 400 anos antes de Cristo O filósofo Aristóteles Já se referia Aos não gregos Como bárbaros Que não eram livres Por natureza E portanto Poderiam ser escravizados Como ainda não se falava em raça Essas ideias são hoje chamadas De etnocentrismo Ou proto-racismo Etnos quer dizer Tribo, nação E centrismo Quer dizer centro Já o termo proto-racismo Se refere ao que veio primeiro Antes do que a gente conhece Como racismo hoje Isso quer dizer Que o preconceito Contra o outro O diferente Precede o racismo Como a gente conhece E vivencia nos dias atuais A ideia de raça Parece mais tarde Para justificar a dominação E a escravidão De outros povos E é nessa parte Que começa a se construir Esse sistema de preconceitos Que permeia o nosso cotidiano De um jeito muitas vezes Sutil, disfarçado Até imperceptível Para alguns A gente sabe E já falou Aqui no BDF Explica Que toda a história Da colonização europeia Na América Latina Na África Na Ásia Está permeada Pelo racismo Em resumo Os brancos Atribuíam a si A missão de desbravar Civilizar Catequizar Os nativos Desses continentes No Brasil Essa realidade Está presente Desde os anos De 1500 Poucas décadas Depois da invasão portuguesa Inicialmente As vítimas Da servidão Eram na maioria Indígenas Mas quem tinha Mais dinheiro Já recorria Ao tráfico De pessoas Do continente africano O êxodo forçado Se intensificou Nos anos seguintes Com a proibição Da escravização De povos originários E acompanhando Todo o crescimento Do sistema econômico Imposto pela colonização Quanto mais se ganhava Com a exploração Do pau-brasil Com a cana-de-açúcar O café Mais crescia A presença De africanos E africanas Submetidos A um cotidiano Desumano Sem direitos Que durou séculos E marcou profundamente A história do país A prática Foi oficialmente Proibida Em 1888 Depois de mais De 300 anos E saber Quantas gerações Cabem aí Quantas pessoas E descendentes Viveram Sob esse regime De tortura E exclusão Sem nunca Ter acesso A direitos básicos O Brasil É o país Que mais escravizou Pessoas africanas No mundo todo Foram mais De 4 milhões No censo De 1872 A população Obrigada A servidão Correspondia A mais de 15% Do total De pessoas Vivendo No nosso Território Quando essa Prática Foi finalmente Proibida Por último Em relação As outras Nações Essa multidão Foi deixada A própria Sorte Um dos principais Argumentos Usados Por quem Defendia A escravidão Nesse período Era a defesa De que pretos E pretas Pertenciam A uma categoria Inferior De pessoas Acredite Ou não Essa mentira Macabra Era endossada Até por Pensadores E cientistas Toda a nossa Economia E a nossa História Foram construídas Em cima Do suor Dessas pessoas E pra Forçá-las A trabalhar Foi criado Um sistema Cruel De tortura E abuso Pra levar Esse sistema A frente Era preciso Não encarar Essas pessoas Como seres humanos Quando a escravidão Acabou Essas percepções Que eram padrão Na sociedade Não deixaram De existir Da noite pro dia Os descendentes De quem foi escravizado Eram alvo De todos Os preconceitos Construídos Durante séculos Pra gente entender Como é possível Que tudo isso Ainda esteja presente Na nossa vida É só fazer um exercício Se você tem Entre 30 Ou 40 anos É muito provável Que os avós Dos seus pais Tenham presenciado O período Em que a escravidão Ainda existia No Brasil Ou cresceram Numa realidade Em que isso Ainda era Muito recente Tinha acabado Há poucos anos Esse exemplo É só pra gente Ter uma ideia De como o fim Da escravidão É recente Se nesses mais De 100 anos De abolição O poder público Tivesse implementado Políticas de auxílio Inclusão E garantia De direitos Dessas pessoas Com certeza A gente já teria Superado muito Da desigualdade Mas isso não aconteceu Nenhum programa De moradia Nenhum tipo De incentivo Para acesso A educação Alimentação Saúde Nada de reforma Agrária Nada de nada Em resumo Um número Imenso de pessoas Já entrou Na lógica Capitalista Excluído E como a gente Vive num país Que só perpetuou Essa exclusão Até hoje Pretos e pretas São alvo do racismo Crime previsto Em lei Mas que na prática Faz parte Do nosso dia a dia O que qualquer pessoa De bom senso Concorda É que não dá Para a nossa sociedade Continuar repetindo Essa dinâmica Testemunhar um crime Ser cometido Diariamente Sistematicamente Estruturalmente Não fazer nada É omissão Até cumplicidade Mais do que esperar A ação do poder público Também cabe a gente Desconstruir esse cenário O primeiro passo É se informar Entender o que é racismo No Brasil Não negar A existência dele Esse sistema De preconceitos Também está impresso Nos nossos atos cotidianos E mudar essa dinâmica É um movimento Muito poderoso Começa questionando Os lugares Que você frequenta Seu trabalho Sua escola Seu círculo De amizade Sobre representatividade Por que pretos e pretas Estão ausentes Nesses espaços Se abra Para conhecer mais Sobre a história A cultura Do nosso país Para entender O racismo Se comprometa A não deixar Situações de preconceito Sem uma resposta Se posicione Quando vir algo Questione Atitudes de opressão Piadas Ofensas Se você quer se aliar Verdadeiramente Esse é um único caminho E para responder A pergunta Que a gente fez No título desse vídeo A gente precisa Ser antirracista Porque o nosso desenvolvimento Como país Como coletividade Depende disso O racismo Não pode mais Nos definir como nação Quando eu tinha 15 anos Eu vivia oprimido Como milhares e milhares De jovens negros Sem nenhuma oportunidade Sem nenhuma possibilidade De estudar E dar um salto qualitativo Hoje Transcorridos Em mais de 60 anos Hoje As coisas Deram um salto Que eu não sei Para onde estão Caminhando Mas não é mais aquilo Preciso que a gente comece A construir Caminhos diversos Para que nós Sejamos tratados Como cidadãos Independente De sermos negros Amarelos Azuis Essa ideia segregadora Ou separatista De que eu sou negro Você é branco Você é árabe Você é americano Gente É essas fronteiras Que a alma Não deseja E que a alma Não tem O Brasil é um país Com mais de 200 milhões De habitantes Uma terra Formada por indígenas Imigrantes Que vieram De várias partes Do planeta Principalmente Da África Durante um período Sombrio da humanidade O tráfico transatlântico Que trouxe Cerca de 5 milhões De africanos escravizados Que ajudaram A moldar o país Com a maior população negra Fora do continente africano Os primeiros africanos Que chegaram ao Brasil De que temos conhecimento Vieram via Portugal Estavam em Portugal E de Portugal Vieram para o Brasil Depois Vieram Africanos escravizados Trazidos da Senegâmbia Da Alta Guiné E desde muito cedo Do Congo Sobretudo do Noroeste Da atual Angola Que era o centro Do Reino do Congo Há um capítulo Extraordinário Da história da humanidade Que é pouco narrado E que deve ter Um espaço Bastante amplo Na história Dessa que foi A maior das imigrações Forçadas Que a história conheceu Que foi a imigração Forçada De africanos Para as Américas Não se pode Descrever a história Do Brasil Nem compreender O Brasil Sem uma presença Africana Muito clara E que chega longe Desde cedo Dizia Herbert Baldus Que quanto mais Se entrava Para o interior Do Brasil Mas se ficava índio Ficava-se também Mais africano Na construção Da identidade brasileira É uma coisa marcante Porque toda A civilização africana Que é uma civilização Milenar Berço da Não só Da humanidade Porque os primeiros Homens surgiram Na África Mas também Berço da civilização Então esses valores Vieram para o Brasil Nessa reposição Das tradições africanas Principalmente Através da religião Que é fonte Dessa civilização E a fonte Da cultura afro-brasileira E nessa cultura Brasileira Marcada Pela presença africana Em todos os gêneros De literatura Música A construção Do futebol Arte brasileiro Que marca Demais A identidade nacional A presença Do negro Em várias dimensões Da sociedade brasileira Em termos De cultura As escolas De samba A capoeira A afinidade De instituições De linguagens Entendeu Que marcam As regiões brasileiras Em vários momentos Em vários aspectos A cultura negra Não passa No Brasil De cultura Afro-ameríndia Então a gente já fundiu Os ternos de reis Tem da cultura portuguesa Tem do fado Aí você vai dizer Poxa E o tango na Argentina Milonga Milonga É uma coisa Da cultura negra Que pena Que em algum tempo Houve uma extinção De negros Na Argentina Mas a coisa É tão forte E como eu falo Resiliente Que resistiu Até o tango Está muito ligado Ao que nos propusemos Nos propusemos Ao encontro A dança Nos propusemos A festejar A música E isso Eu acho que é Cultura humana Hoje Segundo o Instituto Brasileiro De Geografia Estatística 53% Da população É negra Porém 127 anos Após o fim Da escravidão Ainda pouca Representatividade Da população negra Em muitos setores Da sociedade Em determinado Momento Da vida Que eram os homens De grande prestígio No Brasil Carlos Gomes Mulato Juliano Moreira Grande psiquiatra Novo psiquiatra Do seu tempo Negro Teodoro Sampaio Grande geógrafo Negro E vai por aí Uma presença Muito grande Do mulato Do mestiço Do negro Na vida brasileira Que de uma certa maneira Ele foi perdendo Com o passar dos anos Na medida em que Tornou-se mais visível Para cada um de nós A marginalização A marginalização Dos descendentes africanos No Brasil Já era ruim Porque era um cenário De escravidão Quer dizer Você Você Branco era livre Negro era escravo Agora havia as exceções As exceções As exceções Era aqueles Que Sendo filho de branco Funcionavam como Brancos E não como negro No período pós-abolição Da escravidão A gente tem A organização Do movimento negro Do que a gente Hoje conhece Como movimento negro Sempre lutando Por acesso A bens Básicos A direitos Essenciais Então Enquanto Por exemplo A população Migrante Já naquele momento Histórico Classe trabalhadora Lutava por melhores Condições de trabalho A população negra Ex-escrava E seus descendentes Lutavam para Acessar esse espaço De trabalho Mesmo precário Acesso à educação Garantias de direito Da saúde Moradia Isso sempre acompanhou A vida da população negra De maneira geral O combate A disparidade Entre negros E brancos Que ainda permanece Em toda a vida social Brasileira Ganhou muitas vozes Representantes Importantes Como por exemplo Abdias Nascimento O legado Do Abdias É Trazer ao Brasil O questionamento E as propostas De melhoria Da situação Dos descendentes De africanos Das pessoas negras Na sociedade brasileira Que é uma sociedade Muito racista Que não se percebe Como racista E Esse dilema Faz com que A sociedade Resista A A ideia E as Propostas De Ações efetivas Para Combater o racismo O Abdias Vai levar Ao Congresso Nacional Várias propostas E sobretudo O tema O negro no Brasil O racismo No Brasil Com a necessidade De combater O racismo No Brasil E os colegas Dele Não se acostumavam A ouvir falar Disso Então ele abriu Muito O debate Ali E fez as propostas Sobre Ação Afirmativa Que ele chamava De ação Compensatória Focalizando A questão Mesmo Histórica E Tanto Na educação Como no mercado De trabalho Como na Justiça Com a definição Do racismo Como crime No projeto dele De lesa Humanidade O mito Da democracia Racial É uma ideologia E as ideologias São Construções Intelectuais Que são feitas Com algum fim E o fim E o fim Dessa ideologia Da democracia Racial É apresentar Uma visão De harmonia Aqui no Brasil Entre as raças E as classes Sociais Para Mascarar A A guerra Contra a população Negra Que é majoritária Uma verdadeira Guerra E um verdadeiro Propósito De exterminação Ou de extermínio Não sei qual Dos dois É correto De exterminação Da população De origem Africada Jovens negros São as principais Vítimas Da violência E tem duas Vezes e meia Mais chances De serem assassinados No Brasil Do que os jovens Brancos Segundo o relatório Do INSS De vulnerabilidade Juvenil A ocupação É essa Até hoje A questão De poder viver Sem ser assassinado É muita arma Muito tiro Muita morte As pessoas Estão Tem mais acesso As armas A munição Continua tendo Grande acesso E a polícia Continua matando E Acaba Sendo Os mortos Virando Estatística Isso É distribuição De renda A questão Toda é essa E Essa questão É tão séria Que ninguém Está tranquilo A gente não pode A gente vive em paz Todo mundo Que sai Vai para a rua Jovem A mãe A mãe fica preocupada Quando demora E tal Lógico que tem lugares Que tem mais segurança Que a polícia Tem mais presença policial Tem mais Os lugares ricos são assim A polícia está ali presente Mas não assim Tem que ter polícia Porque senão Tem invasão Tem tiro E a polícia Ela só é a ponta Ela só é quem faz O serviço sujo Dessa maneira Eu posso dizer Que aquele trabalhador Muitas vezes negro Que veste uma farda De policial militar E numa periferia Agride Violenta Até mata Ele só é quem Aperta o gatilho Mas aperta o gatilho Junto com ele Toda uma estrutura De poder circular O secretário De segurança pública Apertou o gatilho Junto com aquele cara Da milícia Os juízes que prendem Sobretudo negros No Brasil Quantos por cento São filhos Das elites? Um? Dois? Então a gente tem 98, 99 por cento De pobres Filhos da classe Trabalhadora presos E desses 70 por cento São negros O poder judiciário É a continuidade Dessa história De chacidas O policial E demais sociedade Vendo negro médico Vendo negro juiz Vendo negro engenheiro Vão começar a mudar O conceito deles Esse é o grande problema Do Brasil Onde o povo negro É exageradamente discriminado E isso tem que mudar Um país continental como esse Com a população mais expressiva Do planeta Em diversidade Inventou no futebol Uma técnica Inventou no boxe Outra técnica Inventou no power Mas na academia Essas pessoas Não tem acesso Não conseguem estudar Então a cultura Que educa Por exemplo A cultura do Lodum Em 36 anos Libertou muita gente Dessa opressão Muita gente Foi fazer faculdade Muita gente Foi morar no exterior Muita gente Tornou-se empreendedores Muita gente Tornou-se músico De renome E ao mesmo tempo Essa cultura Transformou Uma população De uma área Da cidade Tímida Com medo Receosa Em uma população Que anda de cabeça erguida Temos uma sofisticação E uma forma Até de articular De pensar E de conviver Que está muito aquém Do que está Nas literaturas E no comportamento Didático A comunicação Da tradição africana Que é uma comunicação Da participação Praticamente exige A presença do outro Forma uma Tatilidade No sentido de Todos os sentidos Participam da comunicação Tudo fala Tudo diz Tudo simboliza Na literatura Carolina Maria de Jesus Foi fonte de inspiração Para brasileiros E principalmente brasileiras Lançado em 1960 O seu diário Chamado Quarto de despejo Virou best-seller Obstinada A hoje considerada Uma das mais importantes Escritoras negras Do país Sustentava a família Com a venda De lixo reciclável E ensinava aos filhos O gosto Pela leitura Tinha que limpar São Paulo Do pessoal da rua Dos pedintes Então Colocaram no caminhão E jogaram lá Na favela do Carindé Por isso que ela fala Quarto de despejo Eles foram despejados Então ela Começou ela mesma A construir o barraco E ali ela escrevia Podia faltar comida Dentro de casa Mas não tinha Não faltava leitura Não faltava livros Ela lia Ela contava histórias Ela fazia de tudo Para ir para a escola O maior sonho dela É que Tivesse uma filha professora E eu acho que eu fui Consegui contemplá-la Com isto Nós vivemos Uns dois anos e meio Três anos Comendo bem A vida inteira Foi passando fome Passando fome Passando fome E Mas Tirando esse lado De dinheiro Que Não é tão importante O que eu mais tenho orgulho É o legado Que ela deixou Né Porque ela Várias Carolinas Eu tenho ido Nessas palestras Várias Carolinas A maioria Com a mesma história Filhos Criando sozinha Escrevendo Trabalhando E escrevendo Nas horas vagas E eu sinto assim Muita emoção Dessas mulheres E elas falam Olha Estão espelhando Na sua Na sua mãe Há 12 anos Nascia a primeira Faculdade Idealizada por negros Onde 90% Dos alunos São negros Autodeclarados A Zumbi dos Palmares Que carrega o nome Do maior Herói Negro Nacional É a primeira Instituição de Ensino Superior Voltada para a inclusão Do negro Na América Latina Nós precisamos Criar condições E reunir as energias Que permitam Que do ponto de vista Simbólico A gente saia do lugar Que está determinado Enfim De um sub-lugar E nós então Pensávamos Que era preciso Ousar E a ousadia Partia Do conhecimento De que os limites Eram quase que Insuperáveis E mesmo que A empreitada Se colocava Como um traço De imponderabilidade Mas que Ir adiante Significaria então Dar um salto Daquele lugar Que está E nessa perspectiva Eu acho que A Zumbi dos Palmares Se colocou Primeiro Como um agregador Uma centrífuga Onde as energias Convergiram Segundo Ela conseguiu Através Do alinhamento De uma série De formadoras De opiniões Negros Ou não Se constituir Como uma ação De impacto Relevante De importância Significativa E ela conseguiu Da mesma maneira No seu desenvolvimento Puxar O tema A gente discutia Lá embaixo Lá no raço E com a universidade A discussão Teve que subir Como se diz A energia A energia A régua De modo Que as pessoas Se juntaram Para discutir Está aí Depois da Zumbi O que mais O ministério A governança A presidência Do país Os postos Nas estatais Ou As grandes Realizações Econômicas Financeiras Enfim Eu acho Que ela fez Com que a mentalidade Subisse Bastante Nessa perspectiva É raro O estudante De nível superior Que ele consegue Sair da universidade Sem o choque De viver No mundo acadêmico Branco O mundo acadêmico Branco brasileiro Ele é super excludente Você só termina O curso de medicina Se você tiver Dinheiro Para a internet Para livros espanhóis Livros em inglês Carro Não pode trabalhar Então esse é o mundo Que nós vamos ter Sempre de ansiedade De médicos Esse é o mundo Que os nossos Economistas No geral Eles pensam muito Na questão monetária Do país Por uma série De limitações E uma série De particularidades Na trajetória histórica O negro Esteve sempre Refém Principalmente Do poder público Das instâncias Públicas e privadas Onde eles Construíam agendas E eles Determinavam Essa agenda De modo que Só competia O negro Ser o coadjuvante A gente Quase que Se colocou Como um espelho Para que todo o resto Da comunidade Para que todo o resto Do nosso contingente De negros Pudessem Quase que sofrer Um processo De despertar Sim É possível A política A política de cotas Nas universidades Começou a ser testada Em 2003 Mas apenas Em 2012 Virou lei Garantindo a reserva De 50% Das matrículas Nas 59 Universidades Federais E 38 Institutos Federais De acordo Com o Instituto Brasileiro De geografia E estatística O percentual De negros No ensino Superior Passou De 10,2% Em 2001 Para 35,8% Em 2011 Nesse cenário Está inserida A criação Da Universidade Da Integração Internacional Da Lusofonia Afro-brasileira A Unilab É produto Do conjunto Das ações Afirmativas Que vem sendo Desenvolvidas No Brasil Desde os anos 90 Tendo Maior incremento A partir De 2000 Quase a posse Do presidente Lula Há toda Uma negociação Uma discussão De que É papel De governo E do Estado Promover A igualdade racial Em 2003 Foi criada A CEPIR A Secretaria De Promoção Da Igualdade Racial Que eu tive O prazer De ter sido Ministra Por seis anos E dentro Das ações E proposições Que a CEPIR Passou a encampar Educação Sempre foi um tema Extremamente importante Em relação A Lei 10.639 Toda reflexão Em relação A necessidade De inserção Dos negros Na educação Tendo a compreensão De que A inserção No sistema Educacional É uma porta Para direitos Tudo isso Levou A mudanças Importantes Como ProUni Que é o Programa Universidade Para Todos Que coloca No cenário Das universidades Privadas No Brasil As bolsas Para inserção De negros Indígenas Os pobres Em geral O debate Sobre cotas Nas universidades Esvendou Um Brasil Que parecia Não existir Na mesma intensidade Que foi apresentado As falas Que eram apresentadas No processo De debate Sobre as cotas Eram Do emocional Ao mais Firme Preconceito E discriminação Por exemplo Por que Que os negros Precisam De cotas Para as universidades Nós não estamos Falando de direitos Iguais Só que não se considera Os cinco séculos De não inclusão As coisas Como se aplica A isso No cotidiano Pode ser Ou pode não ser Certo Mas aquela ideia De que o ser humano Deve ser Controlar o seu destino E controlar o seu destino Em solidariedade Com os outros Que a solidariedade É uma função Imprescindível Do ser humano Que sem solidariedade O ser humano Perde Fundamentalmente Aquilo que faz Dele Um humano E ser converto Em Uma fera Nós temos sim Alguns bravos E importantes Professores Jovens Negros Que estão atuando Dentro das universidades Mas ainda é Um Perceptual Extrema E infimo A quantidade de negros Que entra na faculdade Pública brasileira Está crescendo E a quantidade de brancos Cresce mais ainda Portanto O fosso Entre brancos E negros Está cada vez maior No acesso A universidade Então Foi uma vitória Só que essa vitória Está causando Uma realidade Que nós vamos ter que Recompactuar A questão da inclusão As cotas No setor público São uma realidade Recente Quando a lei 12.990 De 2014 Passou a reservar 20% Das vagas Em concursos Públicos Federais Para negros E pardos Apesar do avanço É preciso mais Como por exemplo O maior acesso Ao setor privado E a equiparação Dos salários De acordo com o IBGE A renda dos negros Ainda corresponde A 57% Da renda dos brancos É impossível Continuarmos Um forte no Brasil Se a gente não lutar Com mais intensidade Pela empregabilidade No conjunto Dos poderes públicos Municipais Estaduais E federais Bem como Lutar pela empregabilidade Nas grandes empresas Grandes multinacionais Grandes indústrias E no comércio Ou seja Esse setor privado Está muito omisso Na causa Da inclusão Do negro E é questão De honra Lutarmos com garra Para mudar Essa realidade A gente precisa Apostar muito Seriamente Muito fortemente Ainda No tema Da inclusão social Em várias esferas E aí pensar A educação Que tem sido O carro-chefe Dessa discussão Por dentro Dos movimentos sociais Negros Mas dá muita ênfase Ao campo do trabalho Ao campo da saúde Ao campo do lazer Que tem sido deixado de lado E ser fundamental Para a estratégia De sobrevivência Das populações negras Ao tema Da intolerância religiosa Que a gente precisa Exterminar De uma vez por todas E com muita força Eu acho que a gente tem Que centralizar Nosso discurso De maneira geral Na juventude negra Vai ser muito difícil Por não dizer Imposível A conseguir Os objetivos Da década Internacional Dos afrodescendentes Que são três Reconocimento Dos afrodescendentes Justiça Para os afrodescendentes E desenvolvimento Sem participar Dos jovens Os jovens Têm muito a fazer Têm muito a dizer Para avançar Essa causa Ao mesmo tempo Nós consideramos Que é muito importante Criar Espaços De diálogo Que esses espaços Podam ser levados A outro nível A nível Do engajamento Com os governos E com a comunidade Internacional A história É uma história De resistência De luta De beleza Diferente dessa história Que nos ensinaram Eu historicamente Sou a resistência Do meu povo Aqui na sua frente Não está só Um professor negro Eu sou aquele Que foi escravizado Que foi trazido Da África Como Trabalhador Compulsório Eu morri no caminho Eu sobrevivi Eu organizei Todas as lutas No império Na colônia Eu fui liderança Dessas lutas Eu fui bucha de canhão O que eu aprendi Com as dores Que a escravidão Nos trouxe Eu aprendi Muito Muito Sobre A capacidade De que Eu sou um homem E sou um homem Como os pássaros Minha pele Tem vários tons Tem várias cores Quando nós falamos Da cultura Nós estamos falando De uma frase De um africano Muito emblemático Almico Cabral O libertador Da Guiné-Bissau De Cabo Verde Que admitiu A cultura Que era uma arma Fundamental Ele para Guiné-Bissau E Cabo Verde Ele doutou esse padrão A cultura é a arma Escreveu um artigo Que virou um livro depois A arma da teoria Em que Dentro desse livro Tinha um capítulo Unidade e luta Que ele falava Para Guiné E para Cabo Verde Para a liberdade É a cultura A cultura brasileira É o reencontro Nós precisamos Estar juntos Fazer entidades Que atue Intensamente Dentro das universidades Para que o jovem negro Que chega Com consciência Quase que zero De negritude Comece a andar Nessa direção E poder Ser um negro convicto Nós Lutamos muito E colocamos negro Na universidade Só que essa fábrica De fazer profissionais Está defeituosa Só enxerga para um lado Que é o lado Euro descendente Nós queremos que ela enxergue Para todos os lados Especialmente o lado Mais forte Que é o afro descendente Em primeiro lugar Que é o mais forte do Brasil E juntos Criar a nação respeitosa Integradora E que tanto sonhamos A gente Não raras vezes Se vê desesperado Pelo tanto Que falta avançar Não raras vezes A gente fica Se sentindo Assoberbado Achando que O peso Dessa luta É muito pesada Para Há na verdade Não tantos ombros Assim Por outro lado Se a gente olha Por exemplo Para o Brasil Para a América Latina Como um todo E se dá conta Dos incríveis avanços Que a gente teve Em 15 anos Em 20 anos Que a gente tem Uma retórica De políticas Afirmativas E de 15 anos De real implementação De políticas Afirmativas Por exemplo Aqui no Brasil A gente se dá conta O quanto a gente Está mudando O cenário Da nossa sociedade Está em transformação E ainda É difícil sempre Observar o que está Em transformação Quando você tem O conhecimento Quando você busca O conhecimento Você sente Quando a divisão De rendas É injusta Você sente Quando a divisão Racial Vamos dizer Ela é perversa Eu sempre gostei Muito de cinema Então eu aprendi Muito com o cinema E alguns filmes Que eu vi Quando eu era menino Hoje eu morro De rir Porque eles eram Absolutamente contrários A mim Enquanto eu tinha E hoje eu entendo Melhor isso Então a gente Só pode se depender Quando você tem O conhecimento O nosso mapa É diferente O nosso mapa Não aceita mais Não deve aceitar mais Esta diferença Ah eu sou negro Eu sou um coitado Ah eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Não Eu acho que nós temos Que nos unir Porque até nós somos A maioria da população Melhorar as nossas Escolas Melhorar a divisão De rendas Misturar melhor O comando político Ideológico Dar oportunidade Para que todos Aprendam O que podem fazer Para melhorar o país Isso é um projeto Descultamente Aprenda 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 Legenda Adriana Zanotto Os projetos jovens sobre a luta dos negros e inseri-los nas discussões são muito importantes no dia a dia da escola. Esse tipo de trabalho reduz preconceitos e incentiva a autoestima dos estudantes. Por isso, o Centro de Ensino Médio de Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, investiu em projetos que resgatam a cultura africana para celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. O dia 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que foi o último líder do Quilombo de Palmares. Então, essa lembrança para vermos o quanto também esses africanos, ao virem escravizados para o Brasil, sofreram maus tratos e tudo. Então, é um pouquinho para a gente relembrar todo esse sofrimento e também a importância da cultura africana para a nossa cultura brasileira. A escola fez duas exposições, elaboradas pelos alunos, para celebrar a data. A primeira, um painel de fotos com personalidades negras. Os estudantes tiveram de reproduzir a imagem, uma forma de valorizar os negros retratados aqui. Na segunda exposição, as máscaras relembram a cultura africana e também indígena. Gabriel participou desse projeto e elogiou a iniciativa da escola. As escolas têm esse papel. Um dos princípios da educação, na minha concepção, por exemplo, é esse respeito, essa igualdade. Ninguém é melhor ou pior do que alguém. Todos nós estamos no mesmo nível e merecemos ter os mesmos direitos. Samuel não participou dos projetos, mas acompanha as exposições e sabe que a ideia pode refletir no respeito e na consciência dos estudantes. Eu acho bom que tenha essas exposições, não só para a gente lembrar que as raízes do povo brasileiro não vêm só da Europa ou de origem indígena. Também nós temos uma grande carga da cultura africana que a gente muitas vezes não reconhece ou acaba marginalizando. Então a escola trazer isso, você acaba tendo uma questão da representatividade, do empoderamento. E isso ajuda também a você não olhar para um sujeito negro, para uma pessoa, para um cidadão negro como alguém marginalizado, como alguém marginal à sociedade ou como alguém diferente ou inferior. Segundo dados do IBGE, em 2014 os negros eram a maioria da população, quase 54% dos brasileiros. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, implementa políticas públicas que contribuem para o enfrentamento das desigualdades. Essas ações envolvem educação para as relações étnico-raciais e educação quilombola, por exemplo. Para este professor, tratar o tema nas escolas torna os estudantes mais orgulhosos da nossa cultura. Hoje eu vejo assim, os alunos negros, eles assumem a sua negritude, né? Black is beautiful, eles sabem que eles são lindos e bonitos, né? Eles assumem isso, discutem isso, formulam, né? Constroem cultura, né? Muitos aqui pertencem a grupos de hip-hop, a grupos culturais ligados à cultura negra, então eles se orgulham disso e sabem a importância deles, né, para o povo brasileiro, né? Afinal, né, um país que tem negros como Pixinguinha, como Milton Nascimento, como Elza Soares, né? Como Pelé, tem que se orgulhar disso. Até hoje, nós ainda vemos na sociedade brasileira o vestígio de mais de 350 anos da escravização do negro no solo brasileiro. Desde o primeiro dia que eu coloquei o pé na escola, eu já sabia que eu era diferente. Até a nossa beleza já sofreu um racismo de falarem Ai, que beleza exótica, ai, que coisa diferente e tal. As pessoas são ensinadas. Elas são ensinadas a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Até hoje, nós ainda vemos na sociedade brasileira o vestígio de mais de 350 anos da escravização do negro no solo brasileiro. E muitas vezes se esquece disso. Isso já era para ter passado. Então, se não passou ainda, é porque necessita de reflexão e de mudança. Eu mesma, em 2012, tive que processar três pessoas por injúria racial feitas na internet e por não aceitarem uma chefe negra. Então, isso é um absurdo. Está até hoje correndo na justiça esse tipo de situação. Claro que, para quem olha de fora, ah, é uma brincadeira não. As brincadeiras, elas acontecem quando os dois lados aceitam as brincadeiras. Quando apenas um lado aceita, alguma coisa está errada. Deixou de ser brincadeira e passa a ser desrespeito. Na escola, a criança já está reproduzindo os preconceitos que ela recebe. Então, eu lembro que na primeira série, logo que eu entrei na escola, eu fui acusada de roubo, de ter roubado um anel. E a professora revistou só a minha bolsa. E depois ela veio pedir desculpa com a criança, porque o anel estava no bolso da criança. Então, daí foram vários episódios, enfim, de xingamentos, tudo aquilo que a gente vê falar, né? A gente lê em reportagens de não conseguir matricular a criança no colégio, da criança ter que pedir desculpa para o agressor. Tudo isso fez parte da minha infância. Hoje em dia, a gente pode ficar feliz e se reconhecer na rua, se reconhecer por aí. Nos meus grafites, por exemplo, eu pinto muitas amigas, muitas pessoas que eu conheço. E eu acho que é isso. A gente vê essa representatividade e se reconhecer. Pessoas não foram educadas para amar. Elas foram educadas para odiar. E aí eu não falo só de mulheres negras, né? Falo de gordos, de brancos, de índios, né? Então, assim, eu vejo isso como falta de educação. Porque se formos educados, educados a amar, educados a tolerar, é mais fácil, né? A gente nunca se acostuma com o ato do racismo, né? Então, por mais que a gente fale disso, estude isso, converse entre nós, às vezes, quando ele acontece, existe uma paralisação. Às vezes, não tem uma reação. E depois fica se culpando. Então, o que a gente sempre conversa com outras amigas que várias coisas aconteceram, principalmente esse ano, está bem difícil para algumas delas, é que não se culpa, não se culpa por não conseguir responder. Eu acredito que com o tempo e com pequenas atitudes no dia a dia, a gente se posicionando e outras pessoas brancas, com certeza, também falando sobre isso. A primeira coisa é admitir que ele existe. E a segunda coisa, partindo da primeira, é que o próprio Estado brasileiro, vendo onde está essa população que ainda não recebeu, que deveria ter recebido a nível de, principalmente, de educação pública, de saúde pública, passe a recebê-lo. A educação é transformadora. E hoje, quando nós vemos nas periferias, nós vemos nas comunidades, aquelas pessoas que mais dependem da escola pública para que a mudança aconteça, são geralmente pessoas negras, pessoas que estão numa classe social também não tão favorecida. E o Estado, o que está fazendo para melhorar? Então, educação, educação e educação dê qualidade. Saúde, saúde, saúde dê qualidade. Oportunidades e, acima de tudo, o respeito. As pessoas não têm que se limitar pelo que ouvem, né? Eu nunca me disseram que eu não podia. Aliás, eu nem soube que eu não podia. Eu sempre fui. Se eu não podia, não me falaram. Eu sempre fui. Então, não dá para ter medo, né? Porque o medo, ele realmente paralisa. Não deu aqui, pode tentar novamente. Pode tentar novamente. Deve-se tentar novamente. Apoio 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 O. Let's go! 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 Eu criei a Literamake para poder ampliar um pouco esse leque da estética do livro. Então, o livro vai além daquilo que está sendo mostrado na capa, enfim, no projeto gráfico. Aqui, no caso, então já entrando um pouco mais no tema do livro, como vocês podem perceber, o Beijo da Pomba Gira, ele já tem no nome dele, fala de uma entidade normal das religiões de matriz africana. Na minha resenha, eu cheguei a pontuar essa questão de que eu tive um pouco de receio na leitura por uma questão de respeito, porque eu pessoalmente não entendo nada da cultura das religiões de matriz africana. Tenho um profundo respeito, acho uma cultura muito bonita, mas eu não conheço. E eu acho, isso é muito da teoria o seguinte, a gente tem que respeitar aquilo que não nos pertence, né? Isso me deu um pouco de receio. Depois eu entendi que, na verdade, o meu receio de ler um livro que está falando sobre uma entidade dessas religiões, poderia soar isso mesmo como uma espécie de uma discriminação para com essa cultura. Então eu fui ler, li com algum atraso, mas valeu muito a pena, porque é um livro realmente notável. O Leonardo tem uma característica muito interessante, que ele trabalha formas narrativas muito diferentes. Qualquer livro dele que vocês forem pegar, vocês vão encontrar essa questão de uma narrativa diferenciada. Ele não se repete. Eu li, por enquanto, três livros dele. Falta um dos livros que eu tenho até, falta o calote para ler. Mas eu li o Criogenia, que é um livro que está sendo traduzido, enfim, que está tendo aí uma repercussão bem bonita e bem merecida, inclusive. E virou peça de teatro todo. É um livro extraordinário. E ele tem um outro livro que ele não lançou ainda, que ele me passou para a leitura crítica e que foi o livro mais estranho, que eu já li na minha vida, mas estranho no bom sentido, tá? Não levem isso como algo negativo. Ele é um livro que me deu um nó na cabeça. E eu, inclusive, quando devolvi o relatório para ele, desse livro que ainda não saiu, eu me ofereci para fazer a leitura crítica, o prefácio do livro. Porque eu queria poder dizer ao público leitor que é um livro estranho, é um livro difícil, mas é um livro que vale a pena. Porque quando chega na epifania, no final... Caramba! Me arrepia só de lembrar. Mas, enfim, o Beijo da Pomba Gira, ele é um livro que ele é dividido em três partes, tá? Nessas três partes, ele troca de estilo narrativo muitas vezes. Ele brinca com várias maneiras de contar essa história e isso é muito fascinante. Porque são vários livros em um contando a mesma história. Nós temos aqui, primordialmente, um personagem que é um grande narcisista, que... agora complica minha vida aqui... que ele é um psiquiatra, ele, inclusive, tem artigo científico escrito e tudo. Ele é um cético. Ele não acredita em nada da questão de incorporação de espíritos e etc. E ele vai num terreiro, meio com uma ideia de desmascarar. Ele acha que é tudo uma fraude. E nesse terreiro, ele se apaixona por uma Pomba Gira. Mas é importante destacar que a Pomba Gira é uma entidade. Ela não é uma pessoa de carne e osso. Ela é uma entidade que incorpora numa pessoa de carne e osso. Então, ele associa, obviamente, a Pomba Gira a essa mulher que incorpora. Isso é importante de lembrar porque, posteriormente, ele entende que a mulher pela qual ele é apaixonado não é aquela que incorpora, e sim a própria Pomba Gira. Ele se apaixona perdidamente por ela. E eu tô fazendo cacaca aqui no meu delineado. Isso aqui não é fácil de fazer, não, viu? Ele se apaixona por ela de uma maneira muito profunda. Que, na verdade, conforme a gente vai lendo a história, a gente percebe que não é uma paixão. Tem que saber separar as coisas, né, gente? Não é bem uma paixão. A questão dele com ela é uma obsessão. E é uma obsessão bem doentia, inclusive. Não é uma coisa saudável, tá? Nenhuma obsessão é saudável, inclusive. E isso leva ele a atos hediondos. E ao longo da narrativa que o Leonardo nos traz, ele brinca com as mais diversas linguagens que ele pode brincar. Então, nós temos, desde uma espécie de um manual de instrução, que é o que abre o livro, explicando o funcionamento da casa e o que não pode e o que não pode, nessa casa religiosa. E ele também explica, depois, posteriormente, ele vai para um artigo científico, falando do experimento, para ver da questão se é legítimo mesmo o trabalho de incorporação, se não é, né, o charlatanismo e coisas do estilo. E ele prossegue para cartas, tipo trechos de diário, onde, efetivamente, os personagens, cada um tem a sua voz. Tanto este homem extremamente narcisista, quanto esta pomba gira, que pode entrar em qualquer corpo, que seja, obviamente, preparado para isso, enfim. Mas o que eu quero dizer com em qualquer corpo é que ela não precisa daquela agente, aquela moça que foi quem começou a história. O que é importante se ter em mente quando se trata de uma narrativa, com essas nuances que tem a história do Leonardo, é que nós estamos falando de estruturas narrativas completamente não-lineares, completamente despadronizadas. Ou seja, ele não segue uma linha específica, única. Ela vai mudando conforme a narrativa anda. Isso é interessante porque confere uma liberdade muito grande na criação da narrativa dele. Então, ele está trabalhando várias linguagens, ele pode brincar com isso, ele não precisa seguir uma linearidade, ele não precisa respeitar a voz de um único personagem quando escolhe quem é o narrador. E, ao mesmo tempo, ele está fazendo isso de uma maneira que contribui para a história, quer dizer, ele não confunde a gente, ele não está simplesmente acariciando o próprio ego ao criar essa fonte de, enfim, de estar, né, trazendo novas vozes narrativas, etc. Ele não fica preso nesse aspecto. Isso é muito libertador e, ao mesmo tempo, é muito desafiador, porque podia dar terrivelmente errado. e não deu. Inclusive, quando eu comecei a ler o livro, como até então eu não conhecia a obra do Leonardo, não sabia da competência dele para criar esse tipo de narrativa, eu achei um pouco assustador. E eu pensava, eu me lembro de ter, inclusive, pensado muito nisso, de dizer, meu Deus, o cara surtou. Isso aqui vai dar um ruim, mas um ruim. E eu não recomendaria, assim, dando aula, eu não recomendaria o uso desse tipo de estratégia, de fazer essas mudanças bruscas, não só de voz narrativa, mas o próprio estilo do texto. E no caso do Leonardo, funcionou de uma maneira que chega a ser, não tem como não enaltecer o trabalho que ele fez nessa mudança total de narrativa. Porque é outro livro. Cada capítulo é um livro novo. É impressionante esse trabalho que ele faz. Bom, aqui nós temos um delineado. Eu não sei se a câmera está captando bem. Eu fiz um delineado vermelho logo acima. Eu estou com duas câmeras aqui. Eu fiz um delineado vermelho logo acima, onde eu consigo fazer uma separação para botar uma sombra um pouco mais escura aqui de canto. Que eu preciso escurecer esse visual, senão eu não vou alcançar o resultado que eu preciso. Aqui, onde é que está o preto que eu tinha separado? Eu tinha separado. Bom, acho que vai ter que ser esse aqui mesmo. Aqui. Aqui eu vou fazer uma espécie de um esfumaçadinho no tom mais escuro para escurecer o visual. Afinal de contas, nós temos um livro de capa preta e eu preciso respeitar essa ideia que o livro traz do escuro para depois complementar com um tom mais quente. Aqui seria o próprio vermelho. É interessante frisar que quando a gente tem um autor inventivo, como é o caso do Leonardo, esse tipo de trabalho, de modelo que ele traz, de brincar com o narrador, ele funciona. Mas ele corria um risco muito alto de isso dar muito, muito, muito errado. Por que que acontece? Você está fazendo a leitura num ritmo, num determinado ritmo, e de repente, esse ritmo é quebrado. E é quebrado de uma maneira quase que violenta, porque de um capítulo para outro, nós temos outro livro. E foi muito corajoso. Outra coisa que é interessante, também, é que ele foge muito da ideia, da idealização de um personagem. Porque nós temos um personagem que está com uma obsessão. E nós precisamos entender se ele é mesmo um sujeito que está vítima dessa obsessão, ou se ele é uma pessoa de caráter duvidoso. No caso, e agora um spoiler para quem está assistindo, esse personagem, esse protagonista, ele é um mau caráter. Ele é uma pessoa ruim. Ele tem esse objetivo de destruição, e ele quer ir até o fim. Porque ele quer aquela pomba gira para ele, independente de qual corpo ela vai tomar. E ele faz essa perseguição, e o interessante disso, é que ele não demonstra em nenhum momento, nem medo, nem respeito pela entidade. Porque, querendo ou não, é uma entidade que não está neste plano. Então, ela teria, em tese, alguns poderes dos quais ele não tem controle. E, mesmo assim, este sujeito, sem vergonha, e muito, muito cruel, ele não se incomoda com isso. Ele se coloca num papel de superioridade. antes de prosseguir falando do livro especificamente, para quem possa vir a ter dúvidas sobre isso, da questão de maquiagem especificamente, essa sombra mais escura que eu estou usando, ela é da Shein. Que é essa aqui, tá? Essa sombra é da Shein. Muitas das minhas maquiagens são da Shein, então não é nada que vocês não vão ver em outros vídeos. agora eu vou usar o Ruby Rose, que é uma marca, embora ela seja meio metida marca chique, ela não é uma marca cara, se fosse cara eu não estaria aqui. Mas ela é uma marca já conceituada, assim, entre quem curte maquiagem e não tem grana para comprar essas metidas bestas. Agora eu estou aplicando um tom vermelho mesmo por cima. As minhas sombras, infelizmente, por uma questão meramente financeira, não são sombras altamente pigmentadas, então eu nem sempre vou conseguir obter o resultado que eu gostaria. O ideal são as sombras pigmentadas, porque numa passada só tu já obtém a cor que precisa. No caso, eu não estou obtendo. e estou percebendo aqui nas duas câmeras que eu estou gravando, porque eu estou gravando uma para editar em pequenos trechos para outras redes e uma para o YouTube. A câmera que eu estou captando para o YouTube eu acho que não está pegando os detalhes dessa maquiagem. Infelizmente. Eu acho que está se perdendo um pouco disso. Mas esse é o segundo episódio e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Vou ter que resolver essa questão. o que está a câmera que eu estou olhando diretamente agora ela já pega melhor esses detalhes. De repente eu até faço o contrário já publico no YouTube a mais detalhada novamente no ângulo errado porque eu estou com ela de pé. Mas enfim voltando ao livro então. O livro ele respeita muito essa questão dessa tradição das religiões de matriz africana. Eu acho que o Leonardo quando ele desenvolveu essa história ele já desenvolveu com uma pesquisa mais profunda. Ele não tem por objetivo educar sobre a cultura dessas religiões e eu não sei usar os termos. Vocês me desculpem eu não vou correr o risco de falar uma grande bobagem aqui porque eu não estou aqui para desinformar. mas eu tenho essa sensação de que ele de fato fez uma pesquisa mais profunda a respeito disso. Pelo menos demonstra no livro um bom conhecimento sobre essa cultura. Bom feito agora a sombra o esfumaçado aqui o esfumaçadinho os tons em vermelho em rosado eu acho que realmente não está dando para enxergar direito mas é eu vou reforçar um pouco vamos ver se funciona eu estou usando aqui a câmera está aqui um vermelho da Ruby Rose eu acho que a minha câmera do computador aqui não é boa reforçar um pouco mais para deixar não deixar dúvidas que eu estou usando um vermelho aqui que não está dando para enxergar direito para respeitar a ideia do livro o livro tem essa questão muito forte do vermelho não só pelo batom vermelho mas porque quem for pesquisar um pouco sobre a questão das pombas gira vai descobrir que o vermelho é bastante usado assim as roupas vermelhas enfim eu na ocasião da leitura do livro eu fiz este exercício e vi que eu não tinha uma noção da imagem que elas representam agora eu passei já embaixo o lápis eu vou passar dentro do olho vai ficar bem vermelhão que é para respeitar bem a capa na terceira parte do livro que é uma coisa bem interessante na terceira parte do livro ele entra já em outras linguagens diferentes então nós temos uma peça de teatro e nós temos um livro de poema eu achei isso essa ideia do livro de poema muito fascinante eu não tinha parado para pensar que poderia se incluir dentro da narrativa de uma narrativa de um romance né de uma prosa incluir na narrativa um livro de poemas que ajuda a contar a história porque a história fica em aberto até a certo ponto e é justamente esse livro de poemas ali no final que que nos dá a ideia do que aconteceu com esse personagem porque ele vai até as últimas consequências ele é um personagem muito narcisista então ele não aceita a maneira como as coisas estão se conduzindo até ali né e o livro de poema dá essa ideia isso é uma coisa que eu acho interessante inclusive eu tenho uma oficina sobre isso que é a questão do da não linearidade quando a gente fala em não linearidade parece que nós estamos falando só da questão cronológica né de de fazer um trabalho de não respeitar a ordem cronológica no sentido ou crescente ou decrescente e não é isso a não linearidade ela pode estar em todos os aspectos inclusive não respeitar que é o que o Leonardo faz não respeitar uma linha temática única que é o que ele faz ele está trabalhando uma ideia que ele ele mesmo escapa posteriormente ao incluir linguagens que tecnicamente não combinam com aquela prosa que ele está desenvolvendo então ele está desenvolvendo uma prosa que já começa diferente né porque ela começa com uma espécie de um manual tu já percebe que alguma coisa está diferente inclusive quando eu comecei a leitura me causou muito estranhamento isso porque eu não sabia se o livro já tinha começado ou se era algum complemento anterior à obra né um prólogo enfim e não era já era o livro isso inclusive fica a dica para vocês quando forem ler o beijo da pombagira o livro realmente começa com uma espécie de um manual então não vocês não pulem ele ele já é parte da história porque as vezes a gente pula esse começo né isso é normal mas não pulem ele porque ele faz parte efetivamente dessa história que está sendo contada e é uma parte importante dessa história inclusive ele não é bobagem tá é e depois disso ele tem um artigo e é interessante quando ele traz o artigo científico porque nós estamos falando de um cientista assim de um pesquisador né quando ele traz esse artigo científico é muito bacana que o autor o Leonardo ele coloca referência bibliográfica eu achei isso muito interessante porque é um artigo fictício né e tem referência bibliográfica tipo é o objeto de estudo é o próprio personagem e tal então eu acho que o Leonardo conseguiu explorar uma gama de de narrativas muito muito fascinantes tá é é muito interessante a maneira como ele trabalha cada aspecto dessa narrativa e eu acho que é um é um livro que eu sempre recomendo nas nas oficinas exatamente porque ele é quase uma aula é de tipos narrativos porque é um livro só que explora tantas linguagens e tantas formas de contar história de fazer narrativa que que nos dá essa mostragem mesmo de tudo que pode ser feito e explorado na concepção de uma história bom falando em termos da maquiagem a maneira como eu pintei os olhos aqui relembrando a capa do livro pra que não se esqueçam a maneira como eu pintei os olhos já daria conta aqui da maquiagem e eu usaria um batom mais neutro mas como nós estamos fazendo um trabalho em cima do projeto gráfico do livro eu acho que manter um batom neutro não combina com a história mesmo né tanto que o nome da minha resenha é justamente o beijo o batom vermelho então esse batom vermelho eu não gosto muito dele porque ele é mais gloss do que batom mas enfim é o mais vermelho que eu tenho que não é tão vermelho assim inclusive mas vamos trabalhar com o que a gente tem voltando a reforçar eu não sou maquiadora tudo que eu tenho aqui são produtos mais populares mesmo que é o que dá pra pagar inclusive se alguma marca de maquiagem quiser dar um apoio aqui eu não me importo esse gloss aqui não é legal não ficou ruim mas também podia ter ficado melhor se eu tivesse um mate um batom fosco com certeza o resultado teria sido um pouquinho um pouquinho melhor na câmera de lá o batom ficou meio roxado mas tudo bem ele já tem brilho até pensei em colocar um glitterzinho mas aí vai ficar demais bom então este é o visual a concepção visual enfim como maquiagem então do livro O Beijo da Pombagira de Leonardo Valente um livro que eu recomendo pra caramba voltando a afirmar pessoal eu sou escritora eu não sou maquiadora eu não tenho tempo de estrada nisso eu não tenho experiência isso aqui é um projeto pra valorizar o livro trazendo uma linguagem um pouco diferente que é da questão da pintura facial quem quiser dar uma força pro canal esse projeto faz parte do projeto Bibliofilia Cotidiana que é o blog que eu mantenho com resenhas este livro já foi resenhado está lá a resenha se chama Batom Vermelho se procurar pelo Leonardo Valente que é o autor também vai ser fácil de achar e se inscrevam no canal como é que é o nome que eles falam que os youtubers falam acione acione o sininho é isso se inscrevam no canal compartilhem indiquem pros amigos pras amigas pra quem gosta de literatura pra quem gosta de maquiagem eu estou fazendo esse projeto com muito carinho sem nenhum apoio por enquanto pelo menos as maquiagens são tudo coisa que eu consegui eu comprar não é muita coisa é tudo muito simples eu não tenho nenhuma pretensão aqui de ensinar a maquiar não é tutorial de maquiagem eu só faço associando uma coisa a outra quem quiser dar uma força são apoio o pix do bibliofilia cotidiana é bibliofilia.cotidiana arroba gmail.com tudo ajuda nesse momento qualquer auxílio vem em bom momento então eu fico por aqui logo logo nós vamos ter mais Lettera Make já separei outros livros que já tem resenha no blog para vídeos futuros e muito obrigada pela audiência de vocês espero encontrá-los no próximo vídeo e eu estou aqui apanhando para desligar duas câmeras ao mesmo tempo beijo Obrigada por ouvir a Rádio Frida Rock aqui você ouve os clássicos do rock and roll country, soul pop, rock, blues tanto nacional quanto internacional e os melhores sons da nossa MPB recebe atualizações diárias de notícias livres de fake news informações diversas quadros de variedades Rádio Frida Rock uma rádio totalmente empoderada queridos ouvintes o destino une e separa as pessoas mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecer as pessoas que nos fizeram felizes hoje eu me despeço de vocês mas com a certeza de que iremos nos reencontrar na próxima quinta-feira ao meio-dia aqui na minha na tua na nossa rádio Frida Rock empoderada eu sou Cláudia Machado e vocês são especiais para mim obrigado e até a semana que vem e a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto